Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje, pra bater um papo aqui com a gente, temos Guilherme Batilani. Guilherme Batilani. Assim que se fala o sobrenome mesmo? É assim que se fala o sobrenome. Cara, muito obrigado, viu? Valeu demais, Lê. Obrigado por ter aceitado o convite aí, muito bacana. Eu te conheci pelos Reels lá, não lembro se foi pelo seu perfil pessoal, só sei que eu tirei um print e falei assim, chama esse cara. É, legal, legal, legal. Obrigado por ter aceito o convite aí. Explica um pouco pra gente quem é você e o que você faz hoje. Cara, muito legal isso aí, porque o primeiro podcast que eu fui, eu não tenho essa resposta, né? Não é a mesma resposta. Então, dos últimos, sei lá, cinco meses pra cá, o cara que fez essa pergunta pela primeira vez e você me perguntando, são mundos completamente diferentes. Graças a Deus, graças a Deus. O que eu tô vivendo hoje, Luiz, vou falar com o Du como se ele estivesse junto com a gente, né? Fechado. O que eu tô vivendo hoje é um sonho que eu tenho há uns 4, 5 anos já. Eu lembro que há uns 4, 5 anos atrás, eu tava nessa cara no meu apartamento e rezando, tipo, apesar de eu não ser um cara muito religioso, eu pensei, cara, eu quero muito viver de palestras, de livros ou e-books, né? Cursos e mentorias ou consultorias e tudo mais. E todo esse tempo passou, fiz coisas pra cacete nesse tempo e dos últimos 5 meses pra cá eu já realizei 3 dos 4 sonhos que eu tinha. Só falta o curso online que eu vou gravar segunda-feira agora. Então, o que que eu faço hoje? Eu dou palestras em eventos ou, enfim, empresas, as pessoas que me chamarem. Inclusive, pode me chamar pra palestra. Pode, chama. Palestras, eu vendo meu e-book, eu vou vender um curso online e quando dá, quando dá, bate agenda ali, eu abro a minha agenda pra dar consultoria. Então, é um processinho ali de uma hora e meia, duas horas por pessoa. Cobro um valor ali do consultado e eu tenho bastante consultados, inclusive. Então, o que eu faço na minha vida hoje é isso. Eu falo de comportamento humano pra esse público, pro meu público, né? Nessas quatro vertentes. O meu trabalho, trabalho mesmo, o que mais me dá trabalho é atender público, velho. É atender público. É responder os meus directs, é responder os comentários da galera, é ajudar como eu posso. E isso é o meu trabalho. O resto é gostoso fazer. Cara, desculpa te interromper, mas uma coisa me deixou curioso. O que que você acha que... Por que que você acha que esse seu sonho tá se realizando agora? O que que você fez que pode ter... Caralho, você tá indo longe. Mas você acha que existe uma... Caralho. Cara... Uma série de fatores que você foi melhorando na tua vida. Cara, eu... Apesar de não ser um cara muito religioso, eu tenho muita fé. E eu acredito em efeito borboleta e destino, cara. Eu acredito nisso. É engraçado que há dez anos atrás eu falava, ah, o religioso é uma pessoa cega e tal. E aí, eu acredito em efeito borboleta e destino, né? Quem sou eu? É a mesma fé, a mesma coisa, né? Total. Mas, de muito novo, eu falava com muita facilidade pras pessoas. Eu sempre falei de uma maneira muito acessível. E eu sempre tive uma espécie de facilidade, de talento. Você pode falar do jeito que você quiser de me comunicar. Então, a partir do momento que eu entendi isso, se tornou um sonho pra mim viver disso. Só que, cara, é aquela. Quando você não tem muita grana, você não tem muita possibilidade. E quando você vive num mundo de não ter muita grana, você não enxerga outras possibilidades, sabe? Você chega num menino de periferia e fala, ô, você sabia que dá pra, sei lá, você ser assessor de investimentos? Ele vai falar, o que que é? A ser o quê? Entendeu? Então, esse sonho só começou a se tornar possível depois que a vida dos meus pais melhoraram e eles foram me dando condições pra acreditar nesse sonho. Mas o que que fez, cara, começar a funcionar? Eu sempre fui muito raçudo, véi. Eu sempre fui muito corajoso. Inclusive, quando eu comecei a dar aula, hoje já dá pra tornar isso público, porque não é um crime, mas eu comecei a dar aula mentindo pra direção do colégio, que eu tava terminando a faculdade. Eu tava no primeiro ano da faculdade, eu já peguei umas aulas, sabe? De como estagiário é um mesmo. No segundo, terceiro ano de faculdade, eu já dava aula em colégio particular, tipo, tirando minha grana. E, tipo, eu não falava pros colégios que eu não era formado, tá ligado? Eu respondia o que me perguntavam. É, do meu jeito. Então, eu sempre tinha muito peito, véi. Sempre muito, tipo, mano, se der ruim, mano, que se foda, tá ligado? Vamos fazer. E aí, eu acho que... Só que, vamos lá, voltando num acaso. Quando eu dava aula, as minhas aulas, modéstia à parte, eram boas já. Eram boas. Esse negócio, tipo, ah, tem turma que dá trabalho, tem aluno que dá trabalho. Eu nunca tive isso, véi. Nunca tive isso. Não sei se era porque eu me conectava com a molecada, porque eu falava a língua da molecada. Eu jogava interclasse. Eu era o cara que, tipo, trocava... Nos intervalos, eu nunca fui pra sala de professor, mano. Molecada ali no meio, tá ligado? E eu viajava. Eu nunca esqueço. Eu tive um aluno que a gente se dava tão bem. E ele tava meio inserido na minha família, porque ele namorava uma prima minha. Acho que eu namoro até hoje, inclusive. Eu fui passar a semana na fazenda desse aluno, velho. Que professor que vai passar a semana na fazenda do aluno, mexendo com gado, indo na lida lá, sabe? E a galera se conectava com você, né? Com muita facilidade, cara. E eu com eles. Era uma troca muito legal. Nunca tive aluno que deu trabalho. Nunca tive nada disso, sabe? Às vezes... Ai, Guilherme, nunca vivi isso, véi. Era fácil pra mim. Aí tá. Quando eu fui pra internet, o que aconteceu? A gente entrou na pandemia. Você vê, a pandemia acabou com a vida de muita gente. Mas muita coisa começou a dar certo pra muita gente também por causa da pandemia, né? Pra mim foi o caso. Pra você foi o caso. Quando veio a pandemia, eu comecei a gravar a aula, véi. Luz do céu. Foi o primeiro choque de realidade que eu vi quanto eu era ruim em comunicação. Juro pra você, véi. E você se achava bom? Achava bom. É o Danning Kruger, né? É feito Danning Kruger, né? Não, quando você acha que você é muito bom, cuidado, né? Mas eu vi as pessoas fazendo e eu achava que era fácil. Tanto que aquela frase que eu falei, quando você vê alguém fazendo uma coisa e dá a impressão de que o que ela tá fazendo é fácil, é porque a pessoa é muito boa no que ela faz. E aí eu lembro que quando eu fui gravar a primeira aula, eu gravei umas 14 vezes. E eu tive que fazer corte pra cacete, porque não ia. Pra você ter uma ideia, Luiz, eu tenho esse print no meu celular. Agora, teve um vídeo de um minuto que eu gravei, uma chamada pros alunos, que eu gravei 63 vezes. De tanto que eu era ruim. E aí, uma coisa que eu aprendi é, meu irmão, você fala bem em público, show de bola. Você fala bem com seus amigos, show de bola. Você retém a atenção nas pessoas quando você tá olho no olho, você é bom, legal. Você quer saber se você é bom mesmo? Fala pra um pedaço de plástico. Fala pra câmera, véi. Aí eu quero ver se você é bom mesmo. Grava um vídeo de 5 minutos e vê se você aguenta assistir seu próprio vídeo de 5 minutos. Aí você vai saber se você é bom. Aí eu comecei a ver que eu não era bom, véi. Eu não era bom, tá ligado? Só que eu falei assim, eu sempre tive um pensamento de atleta, tá ligado? Você quer ficar bom num negócio mesmo? Faz essa porra o dia inteiro, então. Kobe Bryant falava isso. Faz o dia inteiro. Se a molecada treina uma hora por dia, treina seis. Se a molecada treina três vezes por semana, treina seis vezes por semana. Faça isso todo santo dia, que no final do ano essa molecada vai ter um ano de esporte, você vai ter oito anos a mais do que eles, tá ligado? O que eu comecei a fazer? Eu vou postar um trecho de vídeo meu no Instagram e eu vou começar a passar vergonha até ficar bom, véi. Tá ligado? Eu lembro que o primeiro vídeo eu gravei na casa do Rodrigo Morrone, amigasso meu. Obrigado por tudo, tipo, eu tinha vergonha do... Meu, você tá ligado? Você com certeza viveu isso. Quando a gente quer começar na internet, a gente quer começar no alto nível. A gente quer ter um puta cenário foda, uma puta câmera foda, microfone, puta experiência visual. A gente quer ser o Whindersson Nunes, sem ter nada, tá ligado? E eu era esse cara. E o meu AP, tipo, é um AP massa, é um AP massa, mas o AP do Rodrigo era muito massa. E aí eu até falei pra ele, posso gravar na tua casa? Ele falou, mano, vambora, cola aí que a gente grava. Gravei lá um vídeo que eu falava sobre... Sobre... Acho que... Ou um vídeo sobre memória não é história. Tipo, tem muita gente que... Ah, no... Música boa é a música dos anos 80. Música boa é a de antigamente. Eu falava, meu irmão, não é que você... Não é que música boa dos anos 80 era boa. Você só lembra das boas. As ruins de hoje estão na tua memória recente. Você vai fazer conta básica? É lógico que você vai achar. Você não pode comparar o melhor de uma época com o pior da outra. Você sempre vai atrelar uma coisa positiva, né? Exato. Cara, memória. Experiência. Vamos pegar um cara que nasceu em 65. Esse cara tem 56, 57 anos hoje. Nos anos 80, esse cara tinha 20 anos. Ele jogava bola sempre. Ele tinha vitalidade. Ele fazia muito mais amor do que ele faz hoje. Esse cara tinha vida. Ele vivia experiências. Ele apanhava da vida. Ele aprendia. É uma vitalidade que só a juventude te traz todo esse tesão. É lógico que esse cara vai achar que a década de 80 é a melhor época. Ele é aquele ganho que falou na minha égua. Na minha égua que era bom. Entendeu? E aí, cara, era um vídeo que eu falava sobre isso. Eu falava, gente, memória não é história. Na ditadura que era bom. Como que era bom, meu irmão? Você não tinha direito. Se a polícia te pegava na rua e ela te espancava e te levava pra isso, você não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer, velho. Tá ligado? Quando você fala que isso é bom. Enfim. Aí esse vídeo deu tipo 4 mil visualizações, velho. 4 mil visualizações. No Instagram? No Instagram. No Instagram. Não, o YouTube não tem até hoje. Não tem. Eu tenho dois vídeos lá que a minha assessora me obrigou a postar, tá ligado? Mas postei lá. Morrendo de vergonha, mano. Com certeza. O vídeo não é ruim, mas pouquíssimas edições, porque eu não sabia editar vídeo, obviamente. Mas o vídeo não era ruim. E aí deu tipo 4 mil visualizações, velho. Aí deu tipo, sabe quando a pessoa compartilha pros amigos? Deu tipo uns 86. Eu lembro desse número até hoje. 86 compartilhamentos. E eu pensei, puta merda, tem 86 pessoas me zoando, hein, velho. Tem 86 pessoas falando mal de mim, velho. Que merda, né? Eu fiquei super sem graça e tal. Mas... Postei. Só que qual que foi a conta que eu fiz, Luiz? Eu pensei assim. Eu dou aula o dia inteiro. 40 alunos por turma. 10 turmas. Eu falo pra 400 pessoas. Eu lembro que eu chegava no final do dia e falava... Caralho, mano. Eu falei pra 400 pessoas, velho. Que louco, né, e tal. Na internet, em um vídeo, não sendo conhecido por ninguém, eu bati 4 mil. É 10 vezes mais. E aí eu tive um puta choque de, mano... Por que não internet, tá ligado? E falando uma vez só, né? Pra falar com 400 alunos é toda hora. Exatamente, velho. E foi um vídeo de 8 minutos, entendeu? Não foi uma aula de 50. Atingiu muita gente. Muita gente conversou comigo e tal. Aí que tá, meu. Isso foi quando, cara? 2020. Recentaço. Eu fiquei um ano gravando igual um coitado. Aí até eu fui chamado pro primeiro podcast. Vou ter que falar. Os caras me ajudam muito. Chama Vibe Podcast. Esse cara... Um amigo meu me indicou pra ele. Esse cara me procurou. Fui lá, gravei. E eu sabia que era uma oportunidade boa de fazer uns cortes. Porque o podcast, ele te dá uma uma autoridade legal. Se você é convidado pra ir pra um podcast, alguma coisa você já tem, né, velho? Você não vai chamar um cara que tá andando na rua. Pode até, mas não é o caso, geralmente, né? Falei, mano, oportunidade legal. Chapei. Chapei antes. Chapei durante. Super nervoso, velho. Puta, quando o cara falou gravando, eu falei... Puta, que pariu, velho. Aí, o podcast mudou minha vida, mano. Demais, cara. Mudou, mudou tudo, cara. Aí que tá, você vê... Vamos lá, voltando. Você vê como que a nossa conversa, ela vai tomando uns bagulhos. Que, meu Deus, uma galhada, pula pra outra galhada. Enfim. Eu acertei no time, velho. Eu não, mano. Deus, ou o que você quer acreditar? Destino, efeito borboleta. Pandemia. O hype de podcast. E, velho, o meu talento mesmo, tá ligado? O meu jeito de falar e tudo mais. Se não fosse pandemia, se não fosse o negócio de podcast, eu não estaria aqui conversando com você, não, mano. Com certeza não. Porque um dos sonhos que eu tinha, há quatro anos atrás, quando eu comecei a dar aula em colégio, era ter uma palestra ou uma aula minha no YouTube. Cara, era um puta sonho meu. Eu me pegava, porque a minha mãe tem um cargo político na cidade que eles moram, né? Eu falava, mãe, me arruma o anfiteatro da cidade pra eu gravar uma aula minha lá fingindo que era uma palestra. Sabe? Era um puta sonho pra mim. Porque eu falava, mãe, minha aula é boa, mãe, mas tem que estar na internet e tudo mais. E as coisas foram criando corpo também, sabe? As coisas foram criando corpo. Mas é isso, cara. É um combo de muita coisa que também não depende de mim. Porque uma coisa que eu faço muita questão de falar é tem muita gente melhor do que eu escondida por aí, velho. Tipo, muita mesmo. Que sabe mais do que eu, que se comunica melhor do que eu, que, enfim, é mais talentosa do que eu, mas tá escondida, tá ligado? A parada que eu tive que começou a dar certo foi acaso mesmo. Você acha mesmo? Acho, acho, acho. Tem uma pitadinha de sorte? Tem. Uma pitadaça, meu irmão. Fica com dó, não. Pode jogar sol nessa porra aí, velho. Acho que sim, velho. Porque a viralização da internet, é lógico. Mas tava preparado, né? Você tem conteúdo. Tava preparado. É, é. Tava. Tava e... O que eu falei, aí que tá, isso é uma coisa muito interessante pra você que tá começando a produzir conteúdo agora, é um papo que serve também. Como que muita gente quer começar a produzir conteúdo, Luiz? pegando frases famosas de outras pessoas e falando na versão dela. Tipo, a pessoa pega e fala assim, o sucesso é isso, isso e aquilo. Pra você ter sucesso, basta de livros que elas leram e tudo mais. Mano, tem que ser original, velho. Tá ligado? Você criou suas frases? Tudo minha, velho. Que da hora. Tudo minha. E eu sei de cor quase todas, velho. Eu sei de cor porque o texto é meu mesmo, tá ligado? Quando você vê alguém fazendo uma coisa... Pode... Com certeza. Você pode achar isso em livro, você pode... Mas não foram livros que eu li. Tá ligado? Você pode... Ah, não, mas... Sei lá. Montesquieu falou isso aqui. Beleza. Show. Mas isso eu tirei da minha cabeça. A parada dos pais, a parada... O vídeo... Um vídeo meu que tá viralizando, é o vídeo que eu falei que a melhor fase da vida de um ser humano é a fase que ela tá apaixonada e tem a paixão correspondida. Eu vi isso. Mano, é muito louco. Isso você tá ligado. É real, mano. Você um dia se apaixonou. E se essa pessoa se apaixonou junto... Puta que pariu, velho. Nisso, é uma experiência minha, velho. É uma experiência minha. A minha vida sempre foi muito boa, velho. Porque eu acho que eu tenho muita endorfina no cérebro, mano. Eu acho que isso é a química do meu cérebro. Tipo, já vivi fases horríveis na minha vida. Traumas muito profundos. Situações muito ruins. Mas eu ainda era um cara feliz. Então, eu acho que tem muita química no meu cérebro mesmo, mano. A gente pode ver a felicidade em qualquer coisa. Eu não sou um cara que reclama da vida, independente das condições. Não sou. Eu sou um cara... Enfim. Mas... Onde a gente tava? Cara, eu posso te fazer uma pergunta? Pode, pode. Você acha que é só o jeito que você nasceu mesmo? Ou tem algo que você aprendeu que te ajuda a lidar com... Situações, assim, mais adversas? Sabe? Situações ruins mesmo. Cara, é um combo. É um combo. Tipo, tem muita gente que fala que o ser humano, ele nasce em uma folha em branco, né? Não. Não nasce em uma folha em branco. Você tem genética. Você tem como que tua mãe se alimentou. Como que tua mãe se hidratou. Como que tua mãe te tratou na barriga dela. Existe um estudo sério que fala que a mãe que conversa com o filho, o filho já nasce com um potencial muito maior. Seja de ouvir, seja de se comunicar, seja de criar um vínculo com a mãe. Interessante. Entendeu? E você tem uma carga genética. Teu pai tem níveis disso, disso, daquilo. Tua mãe tem níveis disso, disso, daquilo. E é a junção dos dois ali, meu irmão. Dos seus avós e tudo mais. Não é folha em branco, velho. Não é. E aí tá. O ser humano não nasce em folha em branco. O ser humano, Luiz, ele é um bicho biopsicossocial. Só que qualquer faculdade humana que você vai estudar, você vai ouvir esse biopsicossocial. O que isso quer dizer? Bio, biológico. A gente é bicho que quer transar, comer, dormir. Tá ligado? É isso. Nós é bicho. E as ciências sociais têm uma briga feia com essa galera. Porque eles falam que tudo é construção social. Não é, cara. Uma briga que eu tive na faculdade é que a galera nega essa ciência. Você não pode negar essa ciência, mano. Os caras acham que é tudo social. Tudo construção. Cara, não é. Não é, velho. A gente é bicho. Bicho mesmo, bicho. Não tem o que fazer, velho. Então, tem essa questão que é fuder, quer dormir, quer comer, velho. E todos os nossos esforços como bicho é pra isso. Você quer dormir melhor num ambiente seguro, confortável. Você quer transar bem com uma pessoa que você gosta, com pessoas que você tem desejo. Você precisa de poder pra ter isso, né? E você quer comer bem, velho. Então, é bicho. Questões psicológicas. O que é a questão? Os traumas que você viveu desde a infância. Como que o teu pai te tratou? Como que tua mãe te tratou? Como que as pessoas que te cercaram lá na escolinha te trataram? Aquela professora disso, aquela... Por exemplo, você nasce com uma puta facilidade pra matemática, por exemplo. Mas você teve um professor que te tratou muito mal. O professor de matemática. É um trauma que vai travar o teu potencial. Por isso que eu acredito tanto em efeito borboleta. Entendo. Entende? Eu nasci com potencial de comunicação e percepção social. Eu tenho uma percepção social mais afiada do que algumas pessoas. Só que se eu não tivesse vivido alguns traumas que eu vivi, eu nunca saberia o que eu sei. Tá ligado? Então, é um bicho psicológico, certo? E é um... Vou mais um pouco a fundo no psicológico. Até a química do cérebro. Se você nasce com propensão pra ser depressivo, você tem uma chance maior de ser uma pessoa mais triste. Mas, enfim. Tem menos endorfina. Você tem um potencial, uma capacidade menor de produzir estímulos que te dão prazer. E tem gente que é tipo nós. Qualquer merda tá feliz, tá ligado? Sei lá, tropeça na rua e acha engraçado. Entendeu? Interessante isso. Isso é psicológico. Se tipo o avô foi depressivo, o pai foi também, vai ser muito mais difícil você viver feliz. Sim. Você tem uma... Muito mais. Você tem uma propensão psicológica. Tanto que não adianta você chegar num depressivo. Pô, irmão. Você tem que levantar daí. Para, velho. Para. Entendeu? É a química do cérebro do cara. É uma doença, tá ligado? E questões sociais. Aonde você nasceu. O que você viu. Sabe? Aonde você estudou. Quem é tua família? Quem são seus amigos? Qual que é tua classe social? Toda a questão. Como que o teu pai tratava tua mãe? Qual que é teu nível educacional? Qual que é o nível educacional dos seus pais? Você percebe como que o bagulho é muito complexo, mano? Bio, psico, social. Tá ligado? É muito complexo. Agora, respondendo a tua pergunta. Como que você acha que eu lido com as adversidades? Questões biológicas. Eu sou um cara normal, como qualquer outro. Só que, tipo... Complicado falar isso. Não pode queixo. Mas, enfim. Eu nunca namorei na vida. Nunca namorei na vida. Isso é uma questão biológica minha, tá ligado? Até hoje, eu não consegui ficar com uma pessoa só. Entendeu? Não consigo, velho. Posso tentar. Posso me apaixonar. Posso falar, não. Agora vai. Agora vai. Agora vai. Não consigo. Não consegui até então. Então, biologicamente, é mais ou menos por aí. Psicologicamente. Cara, eu tenho irmão gêmeo. E a pior fase da minha vida, ele tava comigo. Esse cara, meu irmão. Se não fosse esse cara na minha vida, eu não faço a menor ideia do que eu seria. Tá ligado? Não faço a menor ideia do que eu seria. Mas, do ponto de vista químico, o meu cérebro tem muita facilidade de produzir endorfina, ostocina e, enfim, produzir estímulos que me dão prazer. Desde a pior fase da minha vida até hoje, eu produzo tipo o mesmo tanto de estímulo. Tá ligado? É claro que você vai ganhando dinheirinho. Você vai tendo umas experiências melhores. É mais massa, né, velho? Mas, enfim. Eu não era tipo... Não tem muita diferença de felicidade da pior fase da minha vida e hoje, que é a melhor. Interessante, cara. Não tem. Cara, tem um estudo muito legal. Que ele fala sobre a capacidade do ser humano de se adaptar às situações que ele tá. E o estudo, ele revela mais ou menos o seguinte. Pegaram algumas pessoas que se acidentaram e ficaram em cadeira de roda. Que é tipo, puta que pariu. É um dos piores traumas que o ser humano pode viver. Além de perder filho e tudo mais, né. E pegaram pessoas que ganharam na loteria. Mundos completamente opostos, né. Uma pessoa tá na melhor fase da vida, o outro tá na pior. Um ano depois, a química cerebral e a capacidade de produzir estímulos que dão felicidade era o mesmo. Tá ligado? Não dos dois, mas de um ano antes e um ano depois. Um ano do acidente. Na época do acidente e um ano depois do acidente. A pessoa se adaptou. Ela entendeu que a vida dela vai ser aquela. E voltou à estabilidade normal. E a pessoa que ganhou grana pra caralho. Ela viveu euforias. Mas depois voltou à capacidade dela normal. Isso é bom pra pessoa que tava na cadeira de rodas e ruim pro cara. E ruim, exato. Tanto que você pega o Whindersson. Você pega Felipe Neto. Você pega o Neymar. Passa por fases ruins. Mano, todo mundo quer ser o Neymar, tá ligado? Molecão jovem. Puta. Peita 10 da seleção. O cara tem amigo pra cacete. O cara é super amado. Enfim. Multi, multimilionário. Rico pra caralho. Entendeu? Todo mundo quer ter uma vida dessa. Mas mano. E daí? Entendeu? Tem que ver com qualquer dele, mano. Se ele tem uma grande capacidade de produzir estímulo. Todo mundo que conheceu o Neymar e você conversa com essa pessoa. Todo mundo vai falar que o Neymar tem uma puta aura. É um cara super feliz. Super de bem com a vida. E com certeza. Tipo, a impressão que eu tenho é essa mesmo. Mas só o Neymar sabe. A capacidade que ele tem de ser feliz e ver felicidade nas coisas. Entendeu? Então, mano. Isso é muito, muito complexo. É por isso, mano. Que a gente nunca pode julgar o outro. A gente pode, no máximo, entender o outro. Tá ligado? Como assim? Vamos lá. Você sofreu muito na sua infância. Por pessoas que te julgavam. Seja por você ser pobre. Seja por você, sei lá. Ser feinho. Seja por você qualquer coisa. É como se fosse um cachorro de rua que só tomou bicuda na infância inteira. Tá ligado? Por um acaso ou por muita coisa que aconteceu na tua vida. Tua vida deu muito certo. Mãe deu muito certo. Você ficou mais bonitão. Você teve sucesso. Você ganhou muita grana. Você tem muito reconhecimento. As pessoas querem estar perto de você e tudo mais. E você, um dia, velho, vê um cara em algum evento que te zoou pra cacete. Um cara que fez parte do teu trauma. Tá ligado? E esse cara vem, tipo, caralho, Luiz. Quem bate sempre esquece, né, mano? Quem apanha, não. Mas quem bate, esquece. Mano, eu lembro de você. Tal, você lembra? É nóis na infância, caralho. Você lembra de mim? Tal, tal, tal. Você vai falar assim, vai tomar no seu cu, seu arrombado. Vai se fuder. Pau no seu cu. Aí, todo mundo só pega esse corte. Aí sai. Luiz, maltrata a fã que tava todo eufórico, feliz da vida por ver ele. Onde se viu o Luiz fazer isso, tal, tal, tal. Esse cara tem que ser cancelado. Esse cara é mal educado. Esse cara subiu pra cabeça o sucesso e tudo mais. Isso é o julgamento. Chama o Luiz. Fala pra mim. O que aconteceu? O que você vai falar? Que aquele cara, mano. Uma vez me espancaram no colégio. E eu não esqueço do rostinho dele enquanto ele me bicudava no chão. Quando eu vi aquele cara, eu reagi igual um cachorro. Se o cachorro só apanha, você vai passar a mão carinho no cachorro, o que ele faz? Ele te morde, mano. Só apanha a vida inteira. Tá ligado? Como assim? Estão querendo me dar carinho agora. Aham. E aí, o que acontece? O que a gente habitualmente faz? Julga. Subiu pra cabeça, filha da puta. Aí, ó. Aí, não pode ganhar dinheiro. Aí, tá aí. Olha o jeito que trata os outros fãs agora. O que o Luiz vai falar? Mano, esse cara fez parte do pior dia da minha vida, mano. E ele estava lá ativamente fazendo parte daquele dia. A hora que eu vi esse cara, meu irmão, eu estourei. Desculpa. Tá ligado? Inclusive, faço puta questão de pedir desculpas pra ele e tal. Ô, você que tá me assistindo. Cara, me entenda. Mas, talvez você não lembre dessa situação. Mas eu lembro. Aham. Então, desculpa pela minha reação. Não queria te prejudicar, porque provavelmente foi um dos piores dias da vida do cara, né? É foda. Você chega lá, vai abraçar o cara que você gosta pra cacete. O cara te trata mal. Com certeza, eu vi isso com o Romário, mano. Você bota a fé. O Romário, jogador baixinho. Eu vi ele na balada, em Balneário, uma vez. Porra, Romário, que louco te ver aqui, mano. E tal, tal, tal. Ele, tipo... Mano, ele cagou de um jeito pra mim, velho. Porque eu falei, mano, eu nunca mais quero ver esse cara na minha vida, tá ligado? Machuca. Nunca conheço seus ídolos. É, então. E aí, cara, você vai pedir desculpas pra esse cara, mas a reação de todo mundo é julgar. E o que eu quero fazer? Eu quero entender. Entendeu? Teve um bagulho do jogador do São Paulo. Você viu o vídeo do jogador do São Paulo quebrando o celular de um moleque? Vi. Mano, é foda. Você vai quebrar o celular do moleque, caralho, e tal. Mas você viu o contexto? O moleque tava capeta do Palmeiras. Filmando a cara do cara num dos piores dias da vida dele. E quem joga futebol sabe que o sangue ferve, meu irmão. Ali você é um bicho, né? Você é um animal ali. Você não é um cara gente boa que trata tua mãe super bem e tudo mais. Qual que é a reação imediata de todo mundo? Onde já se viu, filha da puta, ganha um milhão por mês, fazer isso, arrombado. Mano, calma. O cara tava no pior dia da vida dele, velho. Tanto que ele falou, ó, desculpa aí o menino, tal, tal, tal. Retrato, entrega o celular pra ele. E qual que é a minha campanha? Interessante. Não julgue. Entenda. Só o Luiz sabe os traumas que o Luiz viveu. Só o Guilherme sabe os traumas que o Guilherme viveu. Só o Eduardo sabe os traumas que o Eduardo viveu. Isso é muito complexo. Mas exige uma maturidade intelectual muito grande também, velho. É daí que talvez venha o fato de você, tipo assim... Eu não sei você, mas às vezes eu não consigo nem perceber uma maldade de alguém, uma coisa ruim de alguém. Pode crer. E você já reparou que tem gente que só vê maldade? É verdade. Geralmente velho, mano. Porque apanhou pra porra. Faz sentido. Você chega no teu vô. Fala, vô, tô com um sócio, amigo de infância, cara. Tamo puta animado pra fazer um projeto. Vai ser louco pra caralho. Esse negócio de sócio aí, você vai se fuder. Já reparou que a primeira reação... Caralho. O cara é igual cachorro de rua, mano. Só apanhou a primeira reação. É por isso que é tão comum pai desanimar projeto de filho. Aham. Porque às vezes o cara tem cinquenta anos. Ele já tentou dez projetos. Nove deram errado. Aí o cara ganhou dinheirinho no décimo. Vem o filho com um projeto. Qual que é a primeira reação do pai? Ah, isso aí... Isso aí não vai dar certo, não. Isso aí, entendeu? É difícil, cara. Cara, você tem um vídeo muito legal do Pedro Calabres, que é tipo a minha referência nacional de comportamento humano. Ele é foda. Se um dia você conseguir trazer esse cara, mano, me chama que eu quero ficar sentado naquele sofá, velho. Eu quero trazer. E ele mora aqui, velho. Ele mora aqui em São Paulo. Eu quero trazer ele. O Pedro, ele falou o seguinte. Empatia não é entender... Não é se colocar no lugar do outro. Empatia é entender que o outro é outro. Você entende a diferença disso aí? Quando eu me coloco no lugar do Luiz, eu tô pegando a minha visão de mundo e colocando no lugar do Luiz. Que resposta que eu vou ter? Eu, no lugar do Luiz, faria isso. Não é essa a lógica de comportamento humano, mano. É entender que o Luiz vê o mundo nessa perspectiva, portanto reagiu dessa forma. Você vê como um é o olhar julgador, como se o seu jeito de ver o mundo fosse o certo, e o do Luiz errado. E o outro é, Luiz, entendo que você vê o mundo nessa forma e entendo tua reação, velho. Quer conversar comigo? Pra, de repente, você ter uma reação diferente? Ter uma reação melhor? Ter uma reação mais calma? Empatia não é aprender a se colocar no lugar do outro. Empatia é entender que o outro é outro. Louco isso aí também, né? E traz uma certa dificuldade em você receber ou dar conselhos. Total, velho. E tomar decisões de acordo com essas informações que te passam, né? Porque chega uma pessoa e fala, ó, comigo aconteceu isso. E aí você fala, ah, então comigo aconteceu isso, ele fez aquilo. Vou fazer igual e vai dar certo. Cara, é por isso que eu falo pra todo mundo. Uma, eu não dou conselho de graça. Se eu dou conselho, vocês me pedem. Não, não. Não dou. Se o conselho fosse coisa boa, vocês venderiam ele, né, velho? Pitaco, conselho, dica, só se pedir, mano. Só pedir ou o que você pensa sobre isso. Quando eu vou dar conselho pra alguém, eu falo, deixo muito bem claro. Eu no seu lugar reagiria dessa forma, mas entendo que você não sou eu. Entende? E outra, uma palavra que eu sempre gosto de falar. Não existe botão, razão, emoção pra você apertar, velho. Não, aqui eu quero ser racional. Bom, eu vou parar de falar com a menina que me deu o balão, ou com a menina que me deu o bolo, com a menina que tá me fazendo sofrer. Não existe esse botão, velho. Se você se envolveu emocionalmente com a situação, com a pessoa, sempre vai ser o botão emoção piscando ali. Não existe essa parada. Então, é muito complexo você entender quando uma pessoa tá reagindo emocionalmente. Eu tenho um amigo que tá vivendo um puta perrengue emocional. O cara é puta bem sucedido, jovem, ganha grana, é galanzão, bonitão. O cara bem, sabe aquele cara que você falou, onde que tá o defeito? Onde que tá o problema da vida desse cara, tá ligado? Mas quando o assunto é a menina que ele é enrolado, o cara é uma criança, mano. O cara é um coitado, ele é um moleque. O cara apanha dela todo dia. A menina fala uns bagulho pra ele que você, Luiz, não aceitaria a primeira frase. Ou eu, eu vou falar por mim, né? Eu não sei como você reagiria. Mas se a menina me falasse a primeira frase que ela falou pra ele, das cinquenta, já tá bom. Já é tipo, ó, meu irmão, sai que tua vida aí não é pra mim, tal, tal, tal. Mas aí que tá. E sou eu falando fora da ilha, velho. Fácil, né? Porque o botão de razão tá pra mim. Ele não tá, ele gosta, ele é uma menina, mano. Botão emoção aqui, ó. Como é que eu vou dar conselho pra esse cara, velho? Se eu tô fora da ilha? Entendo. Entende? Mas uma pessoa que tá numa situação dessa, que tá, vamos colocar assim, uma palavra, sendo usado quase como um fantoche, né? De... Você tá, a pessoa que tá batendo, tá sentindo um prazer naquilo. Sim, sim. E ele tá sofrendo, né? Sim. Por que que o ser humano, por que que você acha que o ser humano continua ali naquela situação, tipo, na emoção, sofrendo? Ai, como é bom apanhar. Cara, vamos lá. Vai. Inclusive, eu tenho vídeos que falam sobre isso já. Quando a gente vive, a gente convive, a gente tá se relacionando com alguém que desperta emoção na gente, essa emoção produz uma sensação de vitalidade. E não existe emoção boa ou ruim pra dar vitalidade. Existe emoção. Raiva, ódio, tesão, alegria. Tudo isso são emoções. Você já reparou que você, às vezes, tá jogando um puta jogo de futebol foda? E uma final de campeonato, tá 2x2, falta 10 minutos pra acabar e tudo mais. Você tem que reagir. Você tá com ódio naquela situação. Porque os caras começam a te espancar. Você tá com ódio. Você faz o gol. É o melhor momento da sua vida. Que você tava sentindo ódio, raiva. Uma puta pressão de vencer o jogo e tudo mais. Dá aquele puta... E aí dá aquela explosão que você sente um bagulho que é inexplicável, tá ligado? E isso te dá vitalidade. Quando a gente se envolve emocionalmente com alguém, essa pessoa produz na gente esse tipo de emoção. Você manda uma mensagem, ela não te responde. Você manda outra, ela não te responde. Você fica triste por 3 dias. Aí ela te responde no quarto. Você fica... Caralho, véi. Me respondeu. Porra. Caralho. Que massa. Aí você responde ela. Tua felicidade tá aqui agora, tá ligado? Aí ela te responde. Porra, tamo junto. Tá rolando. Tá rolando. Aí ela não te responde mais. Aí você fica... Puta que páreo, véi. Tomar no cu e tal. Aí ela te responde. Você fica... Caralho, mano. Que massa. Isso aqui. Esse jogo. Dá um... Sensação de vitalidade. Essa é a palavra. Vitalidade. E aí você sofre. Como eu falei no vídeo. Você sofre 15 dias. Pra finalmente se encontrar com a pessoa e ter duas horas de puro prazer e felicidade com ela. E essas duas horas, não existe prazer no mundo que seja mais forte que isso. Por questões óbvias. A gente é ser humano. A gente é bicho social. Nada desperta mais tesão e felicidade na gente do que conexão humana. Seja com pai e filho, seja com amor, com paixão e tudo. Nada. E aí você sofreu 15 dias com uma puta expectativa rola ou não rola. Quando você encontra e fica só vocês dois, é um dos melhores momentos da sua vida. Uma recompensa, né? Puta que pariu. Uma puta recompensa. De um esforço. Parece que você ficou 15 dias esforçando. Querendo aquilo. Conseguir. E aí rola. É a final do campeonato. Aí depois ela te bate de novo. E de novo. E de novo. Só que o que acontece, Luiz? Lembra que eu falei que a nossa memória é seletiva? E só lembra das coisas boas? Só lembra do que ela quer lembrar? Vamos lá. Num período de... Vou falar isso por mim. É uma experiência minha. Tá ligado? Inclusive se ela estivesse tindo, melhor ainda. Eu tive ali um mês e meio. Mano, de muita felicidade. Fiquei muito feliz. A gente conversava todo dia. Mensagem de bom dia. Ligava pra ela, tá ligado? Quando eu tava longe. Quando se via, viajava junto. Fazia os bagulhos junto. Meu irmão. Melhor fase da vida. Tá ligado? Independente de grana. Independente de situação. Independente de reconhecimento social. Tudo. Eu estava apaixonado. Estava com a pessoa que eu estava apaixonado. Até que o bagulho começou a baixar. E foi virando desafio. E aí não rolava, não rolava, não rolava. Rolava. Não rolava, não rolava. Rolava. Cara, eu sofri uns quatro meses, velho. Quatro meses. Um mês e meio de profilicidade. Quatro meses de sofrimento. Eu comecei a melhorar depois de quatro meses. Até eu meio que voltar à vida normal. Tá ligado? Porque você entendeu o que tava acontecendo? Não. Não existe botão. Eu posso entender o que tá acontecendo. Eu sabia. Trabalho com essa porra, mano. Eu sabia exatamente o que tava acontecendo comigo. Mas não tem botão, velho. De apertar, tá ligado? Quero parar de sofrer. Não tem isso aí, velho. Porque, vamos lá. Questão de memória seletiva. Eu só conseguia lembrar do quanto era bom estar com ela. Eu só conseguia lembrar do quanto eu estava feliz vivendo o que eu estava vivendo. E uma coisa muito louca de se pensar é... Depois de um tempo, depois que eu saí da ilha e comecei a entender a situação, eu não sabia se eu gostava dela ou eu gostava do que eu sentia quando estava com ela. Interessante. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Uma vez eu tive uma aluna que ela se apaixonou por uma menina que morava aqui em São Paulo. Mora em São Paulo. E a minha aluna de Mandaguaçu, uma cidade pequena. A aluna super simples, tipo, de colégio público. Eu lembro que na época eu dei até um violão de presente pra ela. Porque, tipo, super simples a menina. E ela me ligou. Professor, achei o amor da minha vida. Quinze anos de idade. Achei o amor da minha vida e tal. É ela. Eu amo ela. E eu comecei a achar que ela estava namorando alguém de Mandaguaçu, tá ligado? Pô, que legal. Você achou? Meu, me conta mais e tal. Professor, eu converso com ela o dia inteiro. E tal, tal, tal. É uma delícia conversar com ela. Pô, e aí? Como é que está sendo? Vocês estão tomando sorvete? Professor, é que eu nunca vi ela na vida. Continua. Por quê? Professor, ela mora em São Paulo. Falei, peraí. Ela é lésbica, né? Ela estava conversando com uma menina. Me conta mais. Ah, a gente conversa. A gente se conheceu no Instagram e tal, tal, tal. Inclusive, ela já ligou até pra família dos pais dela. Já conheceu com o pai e com a mãe dela. Só que o pai e a mãe dela achavam que era amizade. Então, tipo, super aceitou, sabe? Até que uma hora o pai e a mãe dela descobriu. Que era, tipo, elas estavam meio que se gostando. E aí tesourou ela totalmente. Aí ela desesperada me ligou. Professor, o que eu faço da minha vida e tal, 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 tal. Quando ela falou que a menina era de São Paulo e que ela nunca viu ela na vida, eu falei, meu bem, peraí. Vamos com calma. Você não está apaixonada por ela. Você nunca sentiu o cheiro dela. Você nunca olhou pra ela pessoalmente. Você nunca teve nada com ela. Você está apaixonada pelo que ela, pelo que você sente quando conversa com ela. Você está apaixonada pelo que ela promove pra você quando vocês conversam. Entende a diferença? Total. E aí foi uma coisa que eu me peguei pensando, velho. Porque como? Eu te falei. Sou traumatizado. Tenho puta dificuldade em me apegar. Puta dificuldade em me apaixonar. Quando isso aconteceu, foi não só... Inédito não, porque, enfim... Mas eu era uma criança meio feia. Então foi meio inédito. Quando aconteceu, foi tipo o pico da felicidade minha. Entendeu? Mas aí eu comecei a racionalizar. Uma coisa que com certeza você falou. Faz sentido pra cacete. Quando você racionaliza sentimentos e emoções, é muito mais fácil sair do perrengue. Total. Esse é meu trabalho como consultor. Tá ligado? Eu racionalizei pra essa aluna. Ficou muito mais fácil pra ela sair desse sofrimento. Mas racionalizar com certeza faz passo... Por que que existe psicanálise? Por que que existe psicólogo? Terapia. Terapia. Pra racionalizar traumas, emoções e sentimentos. Entendeu? Total. Não tô indo longe, hein, velho. Caralho. Você me faz uma pergunta, eu falo 10 minutos. Não, mas é isso, cara. Conta a tua história com o podcast, velho. Tá curioso? Tô, velho. Tô. Cara, como eu tinha te falado em off, você começou a assistir pra caralho o podcast do Joe e tudo mais. O dia inteiro, tá ligado? Eu trabalhava num... Sempre trabalhei com vídeo. Certo. Então eu trabalhava numa empresa e passava o dia inteiro assistindo, tipo, tentando matar trabalho pra ficar vendo o Joe Rogan. Certo, certo. Eu falei, mano, eu quero fazer isso da minha vida. Aham. Aí, porque você acaba criando uma... Depois analisando, né, o comportamento que eu tive, você acaba criando uma figura quase que paterna ali, né? Total. Total, total. Com o cara, eu passava oito horas por dia assistindo ele. Falei, mano, esse cara é uma inspiração pra mim. Nossa, você vê ele na sua frente, você desmaia, né? Você desmaia. Nesse nível. Aham. E aí eu falo assim, cara, então vamos lá, eu quero fazer isso. Aham. Coisas da vida, né? Eu trabalhava, não ganhava bem. Não era possível fazer um podcast naquela hora. Sim. Eu não sabia o que falar, não sabia como falar, não sabia falar direito. Aham. Então foi todo um processo. Comecei a me conhecer mais, sabe? Passar por um processo de autoconhecimento. e ver se eu realmente era aquilo que eu queria. Aham. Aham. E aí na pandemia eu fui demitido. Caraca, velho. Pandemia. Pandemia. Ah. E aí... E ver se você prestava pra isso também, né? É. Aí na pandemia eu fui demitido. E aí eu falei assim, ah, vou criar um canal no YouTube. Não era o podcast ainda. Aham. Corta o podcast, aquela plaquinha ali. Você tá de sacanagem. É um canal... Hoje tá com 600 mil inscritos, mano. Vai pra puta que pariu, velho. Aí eu falei assim, vou criar o canal. E aí na minha cabeça eu meio que tinha tudo planejado. Eu falei assim, vou criar o canal, ele vai me dar X de dinheiro. Você já assiste podcast para um caralho, eu só vou fazer corte. Exatamente. Aí eu falei assim, mano, eu preciso de 50 mil, né? Na teoria. Aham. Eu falei assim, eu vou juntar 50 mil e vou fazer um podcast. Aí eu juntei 50 mil e não deu pra fazer o podcast. Caralho, sim. Você juntou 50 pau, mano, com a grana do YouTube. Sim, sim. Aham. E não deu pra fazer o podcast. Caralho. Com 50 mil. É muito caro, né, mano? Aí eu continuei trabalhando, 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 juntando e deu. Pra construir estrutura, você fala. E aí é um trabalho, sabe, de ir juntando e ir conseguindo. Eu não tinha contato de ninguém, eu não sabia o que era as pessoas. É, velho, quem é você, né? Quem sou eu, né? É, mano, isso aí pesa demais, velho. Então no começo é muito difícil. E aí eu fui engrenando, aí eu... Você trouxe, você trouxe... Quem que você trouxe de grande que eu vi que eu falei, caralho, de grande? Trouxe o Elcio Coronado? Não. Trouxe. O Elcio Coronado foi o primeiro cara que me entrevistou, por causa daquele canal lá. Mentira, velho. Ele me entrevistou, mano. Cara, o Elcio é muito 10, né, velho? Ele é foda. Puta, cara, inteligente do caralho, né, velho? O Elcio é um dos caras que eu tenho de referência de comunicação, velho. Ele é bom pra caralho. Comunicação e comportamento, velho. Quando você me chamou, eu fui ver quem que esse cara já trouxe, né? Eu bati o olho, vi que era o Elcio, eu falei, eu vou, tá ligado? E veio no primeiro, cara. Foi o primeiro que foi o Elcio. Caralho, velho. Você começou grande já, mano. Se for ver, velho. É, comecei pequeno, né? Assim, de questão de números. Mas de participante, de convidado, velho. Lógico, de nível de conversa. Aham. Tipo, quando eu trouxe o Elcio aqui, a gente começou a conversar. Aí eu, por curiosidade, queria saber mais da história dele. Legal. Aí a gente começou a entrar no assunto, tipo, de ansiedade. Então, eu falei, mano, é isso que eu quero falar. Demorou. Na hora que a gente começou a conversar, eu falei, mano, tá, clicou alguma coisa em mim aqui. Demorou. Aí eu fui indo, fui indo, fui indo. Eu falei, ah, vou trazer... Trouxe um psicólogo. Aí, ó, fui percebendo cada vez mais que era isso. Legal, legal. Depois fui trazendo mais gente. E aí, qualquer tipo de pessoa que eu trago aqui, as perguntas que eu faço, vai meio que pra esse lado. Entendi. Porque eu fui percebendo que o lado que me interessa... Conecta muito, né, velho? E é um lado que tá ajudando muitas pessoas. É, verdade. Então, quando eu tô meio desanimado e tal, e eu abro os comentários lá do podcast, e a galera fala, nossa, você salvou a minha vida. Eu falo, caralho, mano, calma aí. Você só um moleque, mano. Sim, sim. Sabe? E aí, porra, é isso. Fico feliz pra caralho. E as coisas vão criando corpo, né, mano? As coisas vão... Não tem como você fazer um plano, o diretor, eu vou fazer isso, isso e isso, né, velho? A internet não existe isso, né? Você vai... Você vai moldando, né? Você vai criando corpo, velho. E aí, aconteceu de que o assunto que eu mais gosto de conversar... É disso. Deu muito certo. Que massa, por isso que eu tô aqui, inclusive. É, total. Que massa, mano. Total. E aí, tem todo... Sempre tem a pitada de sorte, que você falou, né? Sim, velho. Eu entrei no momento certo na questão do podcast e tudo mais. É, mano, 600 mil é muita gente, velho. É, mano. É muita gente. E hoje deu quase... Ah, você já tá perto disso também, mas foi 170 milhões de views já. Meu Deus, velho. Não, é, eu tô... Caralho. Não, no YouTube é muita coisa, mano. Muito ruim, tá? Ah, como é? Não, porque você levantou uma grana com o seu vinho, então, velho. Levantei uma grana. Você ganhou uma grana com esse dinheiro, velho. Sim. E aí, eu fui investindo. Aham. No começo, eu trazia muito... Eu falei assim, mano, eu vou pegar e vou investir tudo. Então, tinha meses que eu gastava com o podcast, tipo assim, 20 mil reais, trazendo convidado, botando eles em hotel. Entendi. 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 Então, hoje, assim, como o canal é altos e baixos, né? Aham. De questão de grana. Aham. Eu tenho que modelar. Esse mês eu trago a gente de fora ou não trago? Entendi. E aí, vai. Entendi. E aí, agora, tipo, é uma nova fase que a gente tá entrando de tentar produzir mais. Aham. Fazer três por semana, sempre. É... Buscar patrocínio, né? Caralho, três por semana, velho. Mano, você já até estruturou pra buscar patrocinador, né? Sim, total. Só falta eu criar vergonha na cara mesmo. E começar a pedir, né, velho? É, é. Não, tem que ter as caras de pedir, né, velho? Tem que ter as caras de pedir, velho. E aí, vem a questão de coragem e tudo mais. E até eu queria te perguntar, assim, você tinha falado que você considera um cara corajoso. Sim. Você falou que você já nasceu com isso, mas se você pudesse... Não, cara... Falar pra alguém, assim, o que é a coragem? Como é que alguém que tá se sentindo meio acanhado, meio com medo de tomar uma decisão, dela passar por isso? Cara, eu não nasci corajoso. É... Vamos lá, velho. Como eu falei pra você, eu sempre racionalizei todas as experiências que eu vivi na vida, mano. Eu não sou um cara de carga de leitura grande, tá ligado? Eu não sou... Carga acadêmica nem se fala. Eu mal ia pra faculdade e nem terminei ela. Tá ligado? Só que tudo que eu vivi, mano, e vivo até hoje, eu paro e fico... O que que eu vivi? Por que que eu senti? Por que que eu reagi dessa forma? O que que eu aprendi com essa porra? Esse é meu vício, mano. Eu aprendo com experiências, tá ligado? Tuas. Minhas. Minhas. Tanto que aí que... Lembra que eu tava te falando? Aprender com a experiência dos outros é quase impossível. Porque o jeito que o outro vai reagir não é o jeito que eu vou reagir. Então, às vezes, o pai fica... Ah, filho, você não pode fazer isso, isso e aquilo. Por quê, pai? Porque vai dar ruim. Você vai sofrer o que eu já sofri. Mas, pai, deu errado pra você. Talvez dê certo pra mim. Tá ligado? Desculpa te interromper. Só pra acrescentar... Isso é uma coisa que clicou em mim faz pouco tempo. Porque eu acompanho muito empreendedor e tal. Os caras falaram, você precisa de um sócio, tal, não sei o quê. E toda vez que eu tentava, dava errado. Toda vez que eu tentava, dava errado. Aí eu falo assim, vou dar uma última chance. E aí deu errado. Eu falei, mano, eu não vou mais ouvir os caras. Eu vou pegar a minha experiência e fazer isso. Faz o teu, mano. Faz o teu, tá ligado? Ninguém vai saber mais sobre você do que você, mano. Na moral. Mas vamos lá. Por que coragem, velho? Uma das experiências que eu vivi na minha adolescência foi, tipo, um estalo pra mim. Na minha adolescência, eu fiz colégio agrícola. E um dia me chamaram pra ir montar em boi, velho. Me chamaram pra ir montar em boi. Tipo, vamos lá. É, tipo, eu era meio do sítio. Mas montar em boi é muita coisa, né, mano? É o ápice da coragem. Ou da loucura. Eu falo, mano, pra você ser peão de rodeio, você tem que ser meio doido. Não é só, enfim. Aí os meus amigos já montavam e tal. E eu, vamos. Vamos lá, então. Cheguei lá, velho. Mano, eu achava que era uma bise errada. Meu irmão. Um bicho grande, velho. Um bicho cheirado ali, descendo do caminhão. E eu comecei a olhar os bichos descendo do caminhão e já começou a mexer tudo aqui, velho. Nem fudendo que eu vou fazer essa porra. Você tá louco. Não, esse bicho vai me matar, velho. Não, tal. E comecei a querer pipocar. Saí de canto ali. Fui saindo. Ô, vou ficar por aqui, viu? Vou ficar acompanhando aqui e tal. E aí os caras montavam, caíam. Ou paravam, montavam, montavam. E o jogo foi rodando. Foi rodando, foi rodando. Como que é essa parada aí? Que eu não sou do sítio, não tenho problema nenhuma. Fica uma plateia assistindo. Depende. Isso era um bolão. Tipo, o bolão é um dia em que só vai treinar. O touro vai treinar, porque o touro é um atleta. Tá ligado? Então ele vai lá pular com o homem em cima. Ele vai tentar derrubar o homem. Ele sabe. Cara, não é por nada. O touro sabe por que ele tá fazendo aquilo. E qual que é a missão dele ali. Todo touro de rodeio sabe. Que a função dele é derrubar o cara. Tá ligado? Ele sabe. Ah, mas o cara da cidade, ele vai olhar pra mim e vai rir da minha cara. Irmão, eu mexo com o bicho. Ele sabe. Tá ligado? E aí ele vai ter aquela experiência de derrubar o peão. Tanto que a corda que passa na barriga dele, passa na virilha. Tem gente que fala... É lógico que ele pula. Tá apertando o saco dele. Qual que é a lógica de apertar o saco de um animal? Se tudo que você quer do animal é virilidade. Tudo que você quer do animal é força, brutalidade. Se eu apertar teu saco agora, você fica igual um franguinho, velho. Entendeu? Fica igual um carneiro. Total. O sedem, que passa na virilha, faz cócega no bicho. Entendeu? O boi pula de cócega. E aí vai lá testar e o peão vai treinar. Ele vai montar e tudo mais. Aí vamos lá. Eu fui participar e fui acompanhando, fui vendo. Sobrou um touro. Sobrou um touro que era pra mim. Tá ligado? E aí os caras começaram a gritar. Aí Guaraná. Agora lá é o meu apelido, né? Guaraná, só falta o seu aqui, viu? E aí eu falo. Não, beleza. Vamos ver isso aí e tal. E os caras foram tocando o boi. E velho. Luz do céu. Eu fui ficando, velho. Meu irmão. Se existe uma definição de medo, era o que eu tava vivendo, velho. E os caras foram breteando, né? Botando o bicho pro brete e tal. A hora que ele entrou no brete, a peãozada começou na minha orelha. E aí? Vai pipocar ou a beia do caralho? A beia é o cara da cidade que quer virar peão, né? Aí os caras começaram. Falei, Vitoru. Pra você não trazer esse moleque aqui e tal, tal, tal. Peãozinho, a beia do caralho. Você é frouxo, rapaz? Aí é foda. E aí tocou no ego, né? Que frouxo, o quê? Não sei o que. Ela voou aí nessa porra, então. Mano, assim, ó. Tremendo. 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 Fui, subi no brete. Eu tinha certeza que eu ia morrer, velho. Vai dar muito ruim. Vai dar muito ruim e tal. A hora que eu olhei o bicho de cima, ele era largo, Luiz. Minha perna não fechava, meu irmão. Minha perna ficou assim no bicho, velho. Eu sentei em cima dele, velho. Mesmo assim, ó. E os caras, vai nessa porra. Vai no bicho. Vai no bicho. Vai no bicho. Amarraram a corda. Tem peão que prefere amarrar a corda pela frente. E tem peão que amarra por trás. Geralmente, quando o cara amarra por... O cara que fica preso, geralmente, é porque ele amarra por trás. E os caras amarram a corda por trás pra mim, velho. E eu sentado lá atrás. E os caras agora... Ah, senta na corda e sorta, velho. Sorta, né? Tô até falando a linguagem deles, é. E ali, velho. A hora que o cara falou aquilo, eu falei... Meu irmão. Eu vou me fuder aqui agora, velho. Eu vou quebrar um braço. Eu vou me fuder. Esse bicho vai me matar, velho. E um amigo pegou e falou assim pra mim... Vê que vai cair, pula. Vê que vai cair, pula. Aquilo me deu um alívio, velho. Eu falei... Pelo menos eu não preciso ficar em cima, né? Mas, enfim. Sentei na corda. Abre. A hora que... Eu lembro exatamente. Porque a porteira é sempre o contrário da onde fica a cabeça do boi. A hora que abre, o boi vê a porteira abrindo e ele já olha pra fora. A hora que o bicho olhou pra fora, ele já deu o primeiro, Luiz. Aquele pulo desgraçado mesmo. Porque a hora que ele tá com a energia guardada. Eu fui parar na bunda dele. No primeiro pulo. No segundo pulo, dele, ele me jogou um metro e meio pra cima de altura. E eu caí com o joelho na minha cara. Tipo, eu quase virei um mortal. Foi um tombo muito feio. Tá ligado? Foi um tombo feio. Fiquei completamente desnorteado. Quando eu olho pro lado, o bicho tá vindo na minha direção, velho. Ele vem e eu vejo ele e só faço assim, ó. Aí ele dá uma cabeçada em mim. Ele dá uma cabeçada em mim e sai fora. Do que ele dá aquela assoprada, né? Ele assopre e dá a primeira. O salva-vida passou na frente provocando ele e levou ele embora. Completamente desnorteado. Achei uma porteira, levantei, saí correndo pra porteira e subi. A hora que eu me senti inteiro. Eu olhei pra mim, velho. Eu pensei, isso aqui é o bagulho mais louco do mundo, velho. E eu juro por Deus que naquele momento, se os caras prendessem 10 boias pra eu montar, eu montava. Sabe por quê? Porque eu descobri que você não morre. As melhores experiências da sua vida, depois de estar apaixonado, é você achar que vai morrer e não morrer, velho. Quem viveu a experiência de quase-morte sabe o que é isso. Tá ligado? Total. E aí o que acontece? Você começa a perceber com experiências da vida, não é com ninguém te contando não. Que você faz umas cagadas, você faz umas loucuras, você é ousado, você faz umas coisas que exigem coragem e você não morre com aquilo, é ali que você vira corajoso. Entendeu? É a neuroplasticidade, né? Seu cérebro vê que... Exatamente. Vê que não morre, mano. E aí é aquela linha tênue entre você ver que não morreu e a melhor experiência humana. Que é tipo, puta que pariu, que bagulho insano. Entendeu? Entendo. A coragem é uma construção. Aí você pega, ah Guilherme, eu queria muito postar vídeo igual você e tal, 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 mas eu não tenho coragem. Lógico que você não tem coragem. Você nunca se expôs? Você nunca fez porra nenhuma? Como é que você quer do nada ser corajoso? Irmão, fiquei dando aula um tempão, fiquei gravando vídeo sozinho, fiquei fazendo meu corre sozinho. Tá ligado? Hoje eu tenho coragem de falar em público, hoje eu tenho coragem de expor vídeo ousagem, hoje eu tenho coragem de falar palavrão, falar merda em podcast. Porque a coragem é uma construção. Entendeu? A autoconfiança é uma construção, velho. Você vai tendo experiências negativas, vendo que você não morre. Por que eu tive coragem de falar para os diretores do colégio que eu já era professor? Porque eu sabia que eu não ia morrer, velho. Tá ligado? Qual que era o problema? Minha aula era boa, velho. Eu dava conteúdo. Os alunos não gostavam. E daí? Tá ligado? Negócio de falar em público, coragem de postar vídeo. Meu irmão, se alguém falar que eu falei merda, foda-se. Tá ligado? Se um dia eu vir a ser cancelado, e é o risco na internet, eu sendo cancelado não vai cancelar o bem que eu já fiz para todas as pessoas que eu ajudei. Com certeza. E eu sei disso. Tá ligado? Ah, filho da puta e não sei o que lá. Eu sei. Charlie Brown vira eu falar isso, né? Tipo, ninguém vai tirar as coisas boas que eu já fiz para quem eu amo. Tá ligado? Então, a coragem, a autoconfiança, a segurança, a ousadia é construído, mano. Vem de experimentar, né? Vem de experimentar, aprender e racionalizar. É um processo. Não adianta nada você ser um cara que vive experiência e não racionaliza ela. Você vai continuar sendo um maluco que só vive de experiência, mano. Se eu estou falando o que eu estou falando para você agora, foi porque um dia eu vivi uma parada e racionalizei o que eu senti. O que eu vivi e tudo mais. E eu falo com autoridade, falo com propriedade. Porque eu vivi essa porra. Total. Tá ligado? E para qualquer pessoa que você vai falar de coragem, qualquer um, mano. Pega o Whindersson, tá ligado? Puta cara corajoso do caralho. Chega e fala assim, hoje, o cara, ele lota o Allianz, tá ligado? Para uma palestra dele. Chega e fala, Whindersson, há cinco anos atrás, você faria isso? Óbvio que não, mano. Porque ele foi construindo coragem. O foda é que o nosso cérebro vê essas coisas que a gente tem muito medo como se fosse na época das cavernas lá. Que é um urso, um bicho. Exatamente, velho. Que vai te matar mesmo. Cara, mas é muito legal isso aí. Por quê? O que acontece? Por que a gente tem tanto medo das pessoas julgarem a gente? O nosso cérebro é primitivo. O nosso cérebro e o cérebro dos nossos antepassados de 60, 70 mil anos atrás é o mesmo do ponto de vista biológico. E as pessoas que conviviam com a gente eram de pequenas tribos. Não existia São Paulo, não existia Tóquio, Nova York, tá ligado? Era aí, tribo de 60, 70, 50 pessoas. E o que acontece? Pra que que a gente vivia? Sexo, dormir bem, confortável, seguro que um bicho não vai atacar a gente. E alimentação. É pra isso que a gente vivia naquela época. Vamos lá. Você vive numa tribo de 50 pessoas. Aí você tá paquerando uma menina da tribo. Aí você faz uma cagada e essa menina não gosta de você. Ela te dá um fora. E espalha pras outras três opções que você tinha sexuais da tribo. Que você é ruim de serviço, que você não presta. Você tá queimado com as três. As três únicas opções. Porque da 50 do grupo você só tinha três. Ou seja, você não vai ter sexo o resto da sua vida. Total. Entendeu? Alimentação. Você faz uma cagada com o chefe. Por que a gente tem tanto medo de falar com gente poderosa? Porque antigamente você vai falar com o líder da tribo. Esse líder ficava bravo com você, reagia mal a você. A tribo inteira te maltratava. Ou seja, você ficava isolado do ponto de vista de alimentação e de segurança e de sexo. Por que a gente tem medo de se expor? Por que a gente tem medo de se queimar? Por que a gente tem medo de tomar um fora e de não ter validação? Porque a gente acha até hoje que o nosso cérebro vive num grupinho de 50 pessoas. Total, cara. Faz sentido pra cacete isso, né? Pra caralho. Ou seja, eu não vou chegar naquela menina ali. Porque ela vai me dar um fora e eu não vou ficar com mais ninguém da balada inteira, da cidade inteira. Não, mano. Hoje a gente vive... É claro que se você mora numa cidade pequena, sei lá, 5 até 30 mil habitantes. É a mesma reação. É o mesmo medo. Por isso que eu falo pra todo mundo. Se você quer viver experiência de internet. Se você quer crescer pra cacete. Se você quer se expor ao mundo. Você tem que sair da cidade pequena, mano. Você não aguenta a pressão. Tá ligado? Mano, eu moro numa cidade de 450 mil habitantes e me incomoda. Tá ligado? Entendi. Tem gente pra caralho. Mas me incomoda. Entendeu? Desrola aquele bafafazinho e tudo mais. Aham. Entendeu? Então, sai fora, mano. Sai fora da cidade e vai pra cidade grande, mano. Vai pra cidade grande. E aí a coragem você vai construindo, mano. A persona você vai construindo, sabe? No começo, quando eu comecei a dar aula, era eu que me oferecia o meu trabalho pros outros. Ô, meu trabalho é bom e tudo mais. E eu tinha que me provar pras pessoas que eu era bom de verdade. Ou seja, a pressão era toda minha sobre mim. E aí dava aquele medo, aquele receio. Hoje em dia eu sou convidado, mano. Você entende a diferença? Aham. Da minha autoconfiança? Meu irmão, tô aqui porque você me chamou. Se eu quiser tomar uma cerveja aqui agora, você vai ter que ficar quieto e aceitar. Total. Entende a diferença? Não, eu quero, velho. Quer? Pode ser? Heineken, você toma? Toma, toma Heineken. Pega uma Heineken. Eu vou dar uma menjada antes. Pode ser? Vamos fazer uma pausa então? Três minutinhos e a gente já volta. Vamos sim, vamos sim. E estamos de volta. A sua estrutura, mano, ela é muito diferenciada também, né, velho? Pô, obrigado, cara. O tamanho dessa sala. Enfim, velho. Sabe um dia, eu vou falar um sonho. Fala. Qual que é o teu sonho, mano? Meu sonho, mano? Acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Vamos falar daqui três anos, vai. Três anos. Não vamos longe pra cacete, não, é? Três anos. Eu quero ter um espaço, tipo um galpãozão. Só pro podcast, mas como assim, calma? Vai ter uma sala do podcast. Certo. Vai ter uma academia pra gente treinar e tal. Fala pro chão ferrão, pro cara gravar o podcast inchado. É, então um tatame pra quem quiser lutar. Sim. Um saco de pancada. Pra quem não se entender bem, né, já resolve ali. Arquiflash. Arcade. Cara, um lugar assim, um lugar da hora. Um lugar pra meditar, um lugarzinho com livro. Pra galera frequentar mesmo. É. Pra ser uma experiência toda. Pra gente pra... Espera aí no Joe Rogan, ele tem isso, né? Ele tem isso? Sim. Ele, tipo, é um galpãozão. Ele tem academia, tatame. Você jura, velho? Porra, é muito foda. Que massa, mano. É um bagulho que eu acho que seria muito louco você ter um tatuador, velho. Porra, é verdade, né? Tá ligado? O Flo tinha na mansão. Tinha, tinha. E eu não sei se ele dava a tatu, ou se, tipo, ele alugava o espaço pro cara tatuar. Mas, tipo, se eu colasse aqui um dia, quando esse balcão acontecer, eu quero colar. Boa. Eu queria muito ter um tatuador pra ir lá, ô, tem vontade de fazer uma tatua? Grava o podcast e cola aqui, então. A ideia é essa, porque, assim, hoje eu já praticamente desprendo o meu dia inteiro por causa de um podcast. Então, pra mim é até legal, pô, o cara chega duas horas antes, vamos ficar lá juntos, vamos fazer alguma coisa. E sem falar que é muito mais gostoso você gravar o podcast quente já. Vocês já trocaram uma ideia, já estão mais colegas e tal. É muito mais gostoso. Pô, que massa, mano. E o teu? Ai, o caralho. Caraca, velho. Você me surpreendeu de volta agora, né? Cara, fazer o que eu faço a nível nacional. Eu vejo, mano, você chegando lá. Você acha? Eu vejo, eu vejo, lógico. Mas o que eu faço? Eu quero ser, tipo, um Karnal, um Clovis, um Cortella, um Pedro Calabres, eu quero... Eu vejo isso, você já se comunica bem. Inclusive, eu quero te perguntar depois, como que se comunicar bem? Mas, tipo assim, você já se comunica bem. Você tem o conteúdo e você só vai aprender cada vez mais. Total. Cara, isso é muito legal, porque, tipo... Quanto mais intensa for a sua vida, mais se aprende com ela. O fato de eu ter nascido em 96, de eu ter, tipo, 26 anos só... Todos os caras que são da minha área, tudo nego de 40 pra cima. Verdade. Então, no mínimo, teoricamente... É claro que eu não sou do nível dos caras, pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros aqui. Mas eu tenho, no mínimo, 14 anos. Pra aprender a mais do que eles. E todos esses caras, há 15 anos atrás, ou quando tinham 26, estavam em sala de aula falando pra 30 pessoas. Hoje eu já consegui, tipo... Eu acho que... Eu devo ter, sei lá, uns 150, 130 milhões de visualizações. E devo ter atingido umas 35, 50 milhões de pessoas. Os caras, tipo, falavam pra muito pouca gente. Ou seja, a minha intensidade de aprendizado é muito maior. Porque eu tenho gente me batendo o tempo todo. O vídeo do fundão e outros vídeos. Até esse vídeo de paixão. Eu tô apanhando por esse vídeo. Dei que eu falo... É que você não sabe o que é ser pai. É que você não sabe isso e aquilo. Meu irmão, não ficou evidente que é uma experiência minha no vídeo, caralho? Total. Você entende? Então, eu apanho mais do que eles. Eu viajo mais de quando eles tinham 26, né? Eu tô viajando mais, tô conhecendo novos lugares, tô vivendo novas experiências. Até porque a grana te promove isso também, né, mano? Total. Graças a Deus, você começa a ganhar grana, você consegue fazer coisas diferentes, né? Então, eu acho que eu tenho uma vantagem numérica em relação a eles, entendeu? Por isso que eu, como você, eu vejo possibilidade... É uma construção, né, cara? Exatamente, velho. Você tá, sei lá o que você falou, cinco meses aí e vai realizando o teu sonho. Sim. O sonho acontecendo, eu diria. Exato. É. Então, eu acho que, tipo, se o Instagram continuar vivo, se o YouTube continuar vivo, se o TikTok continuar vivo, o meu sonho de vida é fazer o que eu faço hoje a nível nacional, tá ligado? E, cara, é muito louco porque, tipo, eu já tenho uma palestrinha conversada no Recife, no Rio de Janeiro, no Mato Grosso. 26 anos, mano, tá ligado? É chato falar sobre mim, né? Mas, enfim, é um momento de alegria. É um momento de alegria pra mim agora. O meu sonho é esse. Eu amo muito o que eu faço, mano. Mas, tipo, muito, velho. Eu vejo muito potencial. Inclusive, eu até dei umas lindas nos comentários. É muito legal porque a galera vai racionalizando junto comigo. Toda vez, mano, que eu conto uma história, que eu falo alguma coisa, que eu, enfim, conto alguma experiência ou ensino alguma coisa pra alguém, é muito louco como as pessoas vão colocando na realidade delas o que eu tô falando. Falando sobre comunicação. O melhor comunicador que existe é o cara que tem a capacidade de colocar o conteúdo dele na vida de quem ouve. Conte-me mais. Você vê como é louco? A gente tá conversando há uma hora e pouquinho. Nessa, uma hora e pouco, quase tudo que eu falei, você tá inserido na conversa. Até no assunto de montar em boi. Você pode nunca ter montado em boi, mas você já viveu uma experiência de caralho, veado. É, eu já fiquei tenso você contando. Exatamente. Então, tipo, a minha relação de falar fácil é essa. Eu conto histórias que você não precisa exatamente viver a mesma história que eu. Mas você viveu uma emoção parecida. Ou seja, você começa a associar a minha vida com a sua. A minha experiência com a sua. Então, eu falo, gente, a coragem se cria. Coragem não é de uma hora pra outra. Eu sei que você vai se sentir inseguro de se expor. Eu sei que você vai se sentir inseguro nisso e naquilo. Eu vou falando das pequenas tribos. Eu vou contando histórias. E as pessoas ficam, caralho, isso é minha vida, mano. Esse cara tá falando comigo. Esse cara tá falando pra mim. É pra mim esse cara. Se eu abrir meu direct agora, mano, vai ter pelo menos, sei lá, duzentas mensagens. Gui do céu, mano. Esse vídeo é pra mim. Esse conteúdo é pra mim. Quando eu leio isso, eu falo, esse bagulho tá dando certo. Entendeu? Entendo. Isso vem da habilidade de ser um bom comunicador ou vem do conteúdo? Entende o que eu quis dizer? Muito, entendo muito. O conteúdo dá pra gente substituir por repertório, né? Justo. Vamos lá. Quando a sua capacidade de colocar as suas histórias na vida das pessoas, vem na sua capacidade de entender sobre a vida das pessoas. Ou seja, você é um moleque que é criado no Marista, que, sei lá, nunca praticou esporte, que nunca... Marista é um colégio de playboy. De playboy. É, é. O grupo Marista, né? Imaginei. E aí, você foi criado no apartamento, nunca saiu muito daquela, da sua cidade, fez algumas viagens internacionais e ficou sempre naquela bolha e tudo. O que que você vai achar? Você vai achar que dinheiro vem fácil. Você vai achar que todo mundo ganha 10 pau por mês. Você vai achar que a realidade de todo mundo... Eu nunca esqueço uma experiência que eu vivi, que a minha mãe tava quase cancelando a matrícula num clube que a gente tinha lá na cidade, porque a matrícula custava 50 reais por mês. E a gente não tinha 50 reais por mês sobrando pra pagar aquilo, né? E aí, eu tava conversando com um amigo que tinha grana, e aí eu falei, ah, mano, eu acho que minha mãe vai cancelar a matrícula e tal. Foda, tipo, é o clube que a gente tem e tal. E o meu amigo ficou, ficou puto. Vai cancelar por quê, mano? Aí eu falei assim, mano, vai cancelar porque, tipo, é caro, tá ligado, pra gente. Vai, tá de sacanagem, mano. O tamanho tem 50, então, por mês. Não tinha. Só que a realidade dele, o repertório dele, o conhecimento que ele tem de vida... Não é o bastante pra entender que 50 reais era muita grana pra minha mãe. Eu já errei nisso aí. Você já errou? Já. Você teve uma vida boa? Como é que foi? Não, eu... Ultimamente, sim, né? Uhum. Então, fiquei puto com o Paulo. Não puto, né? Mas eu achei que foi uma decisão ruim do Matheus lá. Sim. Ter decidido cancelar o Muay Thai. Hum... Tá ligado? Eu falei assim, mano, como você vai cancelar o Muay Thai? É 150 por mês. Ah, entendi. E ele, eu não tinha 150 reais. E, tipo, eu... Eu paro e penso, né? Eu falo assim, mano, faz tão bem a luta, né? Porque eu sou apaixonado por jiu-jitsu, não Muay Thai. Aí eu falo assim, faz tão bem, por que você vai fazer isso? Por que você vai cancelar? Aí você fala, eu não entendi, caralho. Eu fui um merda. É, ele não tinha 150 reais, tá ligado? Total, não. Total. Aí que tá. Quando a gente tem grana, mano... É muito fácil a gente falar, tá ligado? Só que pra você entender a realidade do outro... Você tem que estar inserido. Esses dias eu postei no meu story... Um aluno, não. Um seguidor mandou assim pra mim. Tenho 15 anos, o que eu faço? Aí eu falei, faça tudo que aparecer na sua frente. Tudo. Se alguém te chamar pra jogar bola na rua, vá. Se alguém te chamar pra entrar no inglês, vá. Se alguém te chamar pra entrar na capoeira, vá. Se alguém te chamar pra entrar na aula de sanfona, vá. Se alguém te chamar... Vá. Só vá. Por quê? Porque é ali que você vai criar repertório, mano. Eu fui um cara que eu jogava bola na rua, tá ligado? Jogava, tipo... Mas jogava mesmo. E eu era totalmente conhecido pela galera mais quebrada da minha cidade. Totalmente conhecido. Sou até hoje, mano. E eu falo de igual pra igual com os caras até hoje. Os caras me veem na rua, meu irmão. Os caras me tratam como parça. Como brother mesmo. Porque são, tá ligado? E eu estava num colégio particular da cidade. Eu vivia muito os dois mundos. Tá ligado? E minha mãe já... Meus pais não tinham dinheiro na minha infância. Então eu entendia perfeitamente o que era não ter grana. Tá ligado? Mas também entendia a vida de quem tinha grana, mano. Paciência. Isso me deu um repertório, nesse caso, pra entender a vida de diferentes classes sociais. Outra coisa interessante. Gente que sempre namorou. Gente que nunca namorou. Eu nunca namorei. Eu não posso dar pitaco sobre namoro, mano. Eu não posso. Eu nunca vivi essa porra, mano. Entende? Eu não tenho repertório pra isso. Ser um grande comunicador é conseguir colocar o teu conteúdo na realidade do outro. Desde que você entenda sobre a realidade do outro. É muito mais do que ter dicção, do que falar bem, do que construir novas histórias. Ser um grande comunicador existe um repertório, velho. Essa é a parada. Esse é o segredo do bagulho. Porque a dicção, porque o construir narrativa, porque, enfim, isso é treinável, mano. Faz isso seis horas por dia, pra você ver daqui a um ano o monstro que você vai estar. Mas conseguir se conectar com as pessoas não é de uma hora pra outra. Não é de um dia pro outro. Legal isso, cara. Você tem que ter vivido, mano. Isso aí, tá ligado? Você tem que ter... Você tem que ter vivido, tá ligado? Então vamos lá. Como ser um grande comunicador? Dentro da minha casa. Entra no teu YouTube e segue tudo que é tipo de canal, mano. Sobre agricultura, sobre economia, sobre investimento, sobre sanfona, sobre inglês, sobre geografia. Geografia é muito louco aprender geografia, tá ligado? Tem até uma piada que eu falo, que o paulistano, ele acha que São Paulo é o mundo, tá ligado? São Paulo é o Brasil. Aí existe o Rio de Janeiro, que tá ali, que é tipo os cariocas ali. Lá pra cima é uma grande baía, tá ligado? O Nordeste é uma grande baía. O Norte é aquele lugar que tem mato e se puder a gente derrubava tudo, tá ligado? E o Sul é gaúcho que laça, bate loiras, gente discreta, curitibano. E o Centro-Oeste é soja, entendeu? Ah, tem um povo que planta soja e gado ali, entendeu? Pro paulistano é isso. E é motivo de piada porque o paulistano falta repertório pra ele. Total, total. Meu, eu entendo São Paulo. É um mundo, é um mundo. Só que é um mundo, velho. É 20 milhões de pessoas. Tem de tudo aqui. Mas, via de regra, o paulistano não sabe o país que ele mora, mano. Eu peguei Uber com um cara. Acho que é a segunda vez que eu conto essa história no podcast. Primeiro Uber que eu peguei aqui em São Paulo. Eu ia gravar um podcast com o Johnny. Eu adoro aquele cara. E eu entrei. E a gente começou a conversar pra caralho. E eu gosto muito de conversar com o Uber porque eu chego mais quente no podcast. Então eu vou puxando assunto, vou puxando assunto e tal. E ele falou, mas você trabalha com o quê? Eu não queria falar que eu trabalhava com comunicação. Eu não queria falar que eu ia gravar um podcast. Eu não queria dar uma estrelinha no Uber, tá ligado? Rapaz, eu mexo com um gado. Eu mexo com um gado. E minha família mexe com um gado mesmo, sabe? E aí eu sou da área agrícola. Eu falei, eu mexo com um gado. Pô, cara, você mexe com um gado? Pô, que legal, velho. Você é de onde? Eu falei, eu sou de Maringá, cara. No interior do Paraná. Paraná? Paraná é aquele estado que faz divisa com... Começou a fazer assim pra mim, velho. Com aquele país lá embaixo. Travei. Uruguai? É, Uruguai, Uruguai. Falei, cara. O Rio Grande do Sul faz divisa com Uruguai. O Paraná, tipo, é muito do lado de São Paulo. O Paraná faz divisa com São Paulo. Ah, rapaz. Eu podia julgar o Sul. Mas isso não é do Sul? Sul? E ele tinha certeza que Sul era aquilo ali. O Sul é um Sul, entendeu? Não existe diferença entre o Paraná, São Paulo e a Catarina. Ele não existe. Eu tinha essa noção até eu ir pro Paraguai. Sério, velho? Até eu ir pro Paraguai. Porque eu achava o Sul é Sul. É ali, pô. Aquele pessoal que laça, CTG. Isso é Sul, né? Bate. Só faltou levar isso pra mim. Aí vai piorar. Calma que essa história vai piorar. Caralho. Pô, você mexe com um gado, cara. Cara, eu peguei carona. Eu peguei carona. Eu dei o Uber pra um cara que mexe com um gado também. Eu acho que você vai conhecer. Aí eu pensei, não, mano. Isso vai ficar bom agora. Tá ligado? Aí eu falei, é mesmo, cara? De onde que esse cara é? Ele falou, cara, é de Sinop. Você conhece Sinop? Mas você não sabe onde que é Sinop. Sinop. Fica no norte do MT. Tá ligado? Beira no Rondônia. O bagulho é muito longe. E eu tô no Paraná, mano. Mas dei corda. Deixa o cara falar. Cara, eu conheço Sinop. Eu conheço Sinop. Ele disse, você deve conhecer o cara, então. Como é que é o nome dele? E eu fui dando corda. Aí ele falou, pô, você podia vender boi pra ele. Caralho. Aí na hora eu falei assim. Então, acho que é Juarez do nome do cara. Eu falei, só Juarez. Paraná, Maringá e Sinop deve dar uns 2.500 quilômetros de distância. Se eu for vender boi pra esse cara, eu tenho que dar a carga pra ele só pra pagar o transporte. Tipo, não existe lógica. Mas na cabeça dele, se eu mexia com o boi, eu conhecia o cara. E se eu conhecia o cara, eu tinha que fazer negócio com ele. A 2.500 quilômetros de distância. É aqui em São Paulo? O que é? Esse Uber. Esse Uber é aqui em São Paulo. Então, pra ele, tipo, São Paulo é o mundo e o resto é resto. Tá ligado? Eu entendo isso. É muito engraçado essa galera, tipo, o paulistano. Você mora onde? Cara, eu moro em Manaus. Pô, eu conheço um cara. Você deve conhecer ele. Ele mora ali no Pará. Tá ligado? Tipo, 2.000 km. Deve ser vizinho dele. Você conhece Giovanni? Entendeu? Pro paulistano é isso. Tô ligado. Lá em cima é tudo primo. Entendeu? Rola uma ignorância de, tipo, assuntos que não são importantes, né? Mas se você falar, eu não tô generalizando. Tipo, é uma piada. Isso aqui é uma brincadeira. Mas fora de São Paulo pro paulistano, meu, ele tem uma dificuldade, meu, pra falar sobre o Brasil, meu. Quer ver? Você tá ligado nisso, entendeu? Isso é falta de repertório. Tá ligado? Isso que aqui é o centro de tudo, mano. Você tá trocando ideia. Você vai pra uma balada, tem um baiano, tem um paranaense, tem um... Tá ligado? Aqui é, tipo, Nova York. É, o do Brasil. É, é, entendeu? O que é legal de São Paulo é que aqui é uma cultura muito diversa, né? Muito. Fala que é bem cultural. É, é, é. Não sei... Vou chutar aqui, tá? Você vai pra Maringá e, tipo, meio que é a mesma... É, mesma tribo. Aham, aham, aham. Não, isso é legal. Isso é legal de São Paulo. Porque você... Mano, eu brinco que São Paulo é 50 anos em 5, tá ligado? O que você levaria 50 anos pra aprender numa cidade pequena e em 5 você aprende em São Paulo, tá ligado? Faz sentido. Aqui é muito intenso, mano. Quanto mais intensa for a sua vida, tudo indica que mais foda você vai ser lá na frente, tá ligado? Você pega, por exemplo, um cara igual o Whindersson Nunes. Mano, quantos velhos de 80 anos não tem experiência desse cara, não viveu o que esse cara viveu? Olha a intensidade da vida desse cara, mano. Mano, o cara, sei lá, faturou 200 milhões nos últimos anos, mano. Por baixo. Por baixo. Entende? Tipo, que é muita questão de intensidade. Você acha que a intensidade tá atrelado com felicidade? Eu queria saber a sua opinião sobre o que é felicidade, assim, pra você. Porque, pelo início da conversa, eu imagino que você acredite que dinheiro necessariamente não traz felicidade. Necessariamente. Igual mostrou aquela pesquisa. É, cara. O dinheiro, ele traz felicidade, desde que o seu problema não seja dinheiro. Entendi. Entendeu a parada? Se você não tem dinheiro pra pagar a conta de luz, não tem acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, a viajar com a tua família, a ter uma casa boa, sei lá, com arzinho condicionado pra dormir. Se te falta dinheiro e dinheiro é o problema, dinheiro traz felicidade. Quando você entra num nível em que o problema não é mais dinheiro, não faz a menor diferença. Então, vamos lá. Pega um cara de 26 anos como eu, supondo que eu ganho 50 mil reais por mês e eu ganhando 500 mil reais por mês, é a mesma bosta. Que restaurante que eu não consigo jantar? Todos, tá ligado? Que carro que eu não consigo comprar com 50 mil? Ah, Lamborghini que só tem set no mundo. Ah, foda-se essa merda também, tá ligado? Dá pra parcelar e ter um carrinho de 150 pau, que já tá ótimo, entendeu? Quando você ganha, você atinge certo patamar de grana, não é grana mais que promove felicidade, tá ligado? Onde que a gente tava antes? Eu te perguntei se tem cidade, a felicidade, e eu queria saber sua opinião sobre o que é. Cara, pra mim, a melhor definição que eu já vi até hoje, que eu não sei se o Clóvis, o professor Clóvis, tirou de algum filósofo, mas foi dele que eu vi essa definição. Não, felicidade é um momento em que você não quer que ele acabe. É um instante. Felicidade é instante, mano. Tipo, ah, eu sou feliz. Não, você não é feliz, mano. Você vive instantes e momentos de felicidade. Então, dia a dia, você é uma pessoa normal. Ah, você comeu bem? Você tá um pouquinho mais feliz. Você encontrou tua mina? Você tá um pouquinho mais feliz. Você veio gravar um podcast que você tá esperando há tempos? Você tá um pouco mais feliz, tá ligado? Você vai vivendo instantes e momentos de felicidade. Quando você tá vivendo um momento em que você pensa, puta, isso aqui podia durar um pouquinho mais, é porque você tá sendo feliz naquele momento. Eu vou te falar um bagulho. Quando você racionaliza felicidade, a chance de você ser mais feliz é muito maior, mano. Como assim racionalizar a felicidade? Você falar pra você mesmo que você tá vivendo um momento de felicidade. Isso, mano, é muito importante pra você ser mais feliz. Vem comigo. Sei lá. O meu sonho é fazer uma viagem... Não é. Mas o meu sonho é fazer uma viagem pros Estados Unidos. Aí tá, você tem o processo do visto, você tem o processo de comprar passagem, você tem o processo disso, disso, daquilo. Mano, a sua felicidade não pode ser quando você vai pros Estados Unidos. A sua felicidade tem que ser o processo. Porra, caiu um dinheirinho na conta. Caralho, que massa, mano. Tem um dinheirinho na conta a mais. Porra, vai dar pra comprar passagem. Caralho, mano. Tá acontecendo. Vai dar pra comprar passagem. Tem que fazer o visto. Mano, eu tô aqui no visto, véi. Vai rolar. Aí a moça te libera, tá ligado? Que é um puta momento tenso pra caralho. Todo mundo que já passou por isso sabe. Aí a moça... Seu visto foi aprovado. Caralho, viado, o visto foi aprovado. Vai falando pra você que você tá sendo feliz. Interessante isso. Você pode reparar. Quando você vai pra uma festa que você deseja, um show que você deseja, ou vê uma pessoa que você deseja, os instantes que você vive, os instantes longos, tipo 10 dias antes, 20 dias antes, que você vive de expectativa, já te dão felicidade. Você já reparou que uma viagem que dura 10 dias te promove um certo nível de felicidade, mas é muito mais gostoso quando 3 meses antes você sabe que essa viagem vai existir. Entendeu? Sim. E aí você fica... Não é uma felicidade de 10 dias. É uma felicidade de 3 meses e 10 dias. Quanto mais você racionaliza bons momentos e momentos de felicidade, mais feliz você é, mano. Entendeu? Uma vez eu fui fazer uma cagada de virar mortal e... É, pra variar, né? Fazia parkour, eu era doente, mano. Faço até hoje essas merdas. E eu fiquei na cadeira de rodas, mano. Eu fiquei, tipo, luxei as duas pernas e quebrei uma mão. Tudo isso aqui, mano. E eu lembro da minha situação na cadeira de rodas e tudo mais. E, véi, não é raro os momentos em que eu olho pra minha perna e mexo ela e falo, caralho, que massa, né, mano? Tá funcionando. Luiz, eu desenvolvi um puta potencial em agradecer o básico. Entendeu a diferença? Tipo, o Kinder Bueno. Eu sou chocólatra, doente por chocolate. Quando eu compro um Kinder Bueno, não é só a compra do Kinder Bueno e consumir o Kinder Bueno. É que finalmente eu tenho um dinheirinho pra isso. Tá ligado? Então, são vários motivos de felicidade. Tô ganhando meu dinheirinho, tô de boa, tal, tal, tal. Quando eu sou convidado pra ir pra um podcast, não é só um convite. Eu não tô sendo convidado à toa. O cara me viu. O cara tem uma puta estrutura foda. O cara entrevista a gente foda. Esse cara tá me chamando, mano. Moral. Então, são várias felicidades. Quando você aprende a agradecer o básico, que não é básico, você fica muito mais feliz no seu dia a dia, tá ligado? Eu vim de busão pra cá, tá ligado? Vim de busão, só que eu peguei um leite. Falei, ah, vou dormindo, né, mano? E eu fui preparando a minha caminha pra dormir. E eu ia olhando pra minha caminha, pra quem viajou de busão, sentadão, que chegava com as costas doendo. Falei, caralho, que delícia, mano. Caralho, eu vou dormir com o filho da puta aqui agora. Entende? É uma delícia, né? E aí, pra um cara que, tipo, ganha grana e tudo mais, ele tá puto porque ele não tá indo de avião. É, entendo. Mano, velho. Olha a porra do lado bom da vida, mano. Se você não olha, procura. Tá ligado? Ah, sua perna tá funcionando? Tô, a orelha tá funcionando? Você tá ouvindo? Você tá vendo? Você poderia não estar, sabia? Você entende? Ah, mas eu tô. Tá, mas você poderia não estar. Então procura. Tá ligado? É o que você tinha falado. O problema é que a gente se acostuma muito fácil, né? Com as coisas. Então, pô, eu... Meu sonho era ter um podcast. Até tratei-se em terapia. Quando eu consegui, bateu a maior depressão da porra. E agora, né? Falei assim, mano, eu tô ganhando dinheiro com o podcast? Como assim tá dando certo? Falei, e agora? Qual que é o próximo passo, né? O que eu faço, mano? Você sabia que esse é um dos meus medos, mano. Como as coisas aconteceram... Isso acontece, né? Pra caralho. É por isso que, mano... Entenda que a vida é um processo. Entenda... A tatu do Neymar, pra mim, é maravilhosa. Tudo passa. Já viu a tatu no pescoço dele? Não, é aqui lá. Então, a tatu chamada Tudo Passa. Tudo. Coisas boas e coisas ruins. Tudo passa, mano. E a melhor fase da vida é a fase da descoberta, mano. É o primeiro real que caiu na conta por causa do YouTube. Total. Você já reparou como você ficou mais feliz com os primeiros 100 reais que caíram na conta do que com os primeiros 10 mil que você já tinha ganhado. Mil, dois mil, três mil, dez mil. Sim, é verdade. É verdade. Entendeu? Eu lembro de ver, tipo, todos os dias, tipo, 30 centos, 50 centos. E eu falo, caralho, que foda. Aí o primeiro mês, lógico, que você ia 10 mil é muito foda, mas depois fica normal e 10 mil vira pouco. Exatamente, velho. Não, cara, eu dava aula por... Uma, eu comecei dando aula de graça. Eu comecei dando aula de graça. Fiquei um tempo a mais dando aula de graça. Quando eu comecei a dar aula, eu ganhava 35 reais por hora. Maluco. Era tanto dinheiro pra mim que eu não sabia onde guardar tanto dinheiro. Tá ligado? Total. Hoje a minha hora vale bastante, tá ligado? Vale bem mais do que um médico, se for a depender da situação. E eu não sinto a mesma felicidade que eu sentia quando eu gava 35 reais por hora. É louco isso aí, velho. Isso é foda, né? E aí? Tá, vamos lá. Como é que a gente lida com essa porra? Vamos longe agora. Você fala com o Dambusirian? Aham. Aquele cara? Sim. A probabilidade da gente ser feliz é muito maior do que a desse cara. Muito. Mas Gui, ele tem dinheiro, ele tem mulheres, ele tem fama, ele é milionário, ele vive de tudo e tudo mais. Aí que tá. Ele já viveu de tudo. Luiz, o que que esse cara tem que viver pra produzir endorfina no cérebro dele, mano? Pois é. Mais o quê? Ah, comer 10 mil de uma vez. Não, já comeu. Ah, ganhar 1 milhão de dólares na mesa do pôquer. Não, já ganhou. Ah, você já reparou? Você tá ligado que os AVC que ele viveu é tudo de Viagra, né? Caralho. Tudo de droga, mano. Que que a gente... Ah, que que eu vou fazer pra ser feliz hoje? Sei lá, faz uma festa e põe uma girafa, um hipopótamo e um crocodilo na minha festa. Que aí eu sou feliz. Esse cara não tem onde ser feliz mais, mano. E aí a gente quer ser famoso, quer ser rico, quer ter acesso a todo mundo, quer... De uma vez. Só que chega uma hora que você fala. E que que me dá endorfina agora? O Whindersson, Felipe Neto. Esses caras têm dinheiro pra 10 gerações da família sem trabalhar, mano. Só que... E que que esses caras têm que viver, mano, pra ser feliz? O Whindersson... O cara lota o estádio. O cara tem um jato. O cara já viajou o mundo. O cara já casou. O cara já quase teve um filho. E aí, mano? Agora a gente, a gente é tipo o cabaço, tá ligado? A gente é borsa. Se cair 100 mil na nossa conta, a gente vai sair pulando. A gente vai daqui a pepa correndo de felicidade, tá ligado? Porque como a gente não viveu isso ainda, a possibilidade de a gente ser feliz é muito maior. Polêmico eu vou falar agora. Mas existe mais chance de uma criança pobre ser feliz do que uma rica. Eu entendo o que você quer dizer. Você entende o que eu quero dizer? Se a pessoa tirar num corte agora, eu tô fodido. Mas é sério. Vamos lá. Pega uma criança que foi pra Disney três vezes na infância dela. Pega uma criança que nunca teve um brinquedo. Certo? Pega essa criança que sempre teve tudo do bom e do melhor. O pai dela, tipo, levava ela pra escola de Land Rover, tá ligado? E tal, tal, tal. E tal, 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 tal. Essa criança chegou na adolescência dela. Ela já rodou vários países. Ela já teve, andou nos melhores carros. Se alimentou nas melhores comidas. O pai e a mãe é culto. Tal, tal, tal. Que descoberta que essa criança vai ter, mano? O que vai fazer ela feliz? Essa criança aqui, se você der uma bola de futebol da época pra ela, show. Se você der um celular 25 anos atrasado, show. Se você leva ela pra uma cidade simples de viagem, show. Se você paga um Uber pra ela, pra ela andar de carro, show. Você vê como a possibilidade de ser feliz é muito maior? Entendo. Ela vai ter muito mais... Descobertas, mano. Tá ligado? E a felicidade tá nas descobertas. Tanto que a gente tava falando agora. Os primeiros 15 reais te geraram mais felicidade do que os primeiros 10 mil, velho. Do que os... É, entendeu? Porque você já tava ganhando dinheiro há um tempo até cair 10 mil. Entendeu? A descoberta, é. E é uma coisa, tipo assim... No meu caso, por exemplo, eu nunca esqueço o dia, o momento quando eu vi lá 30 centavos. Primeiro dia. Falei, caralho. Vira uma chavinha mesmo. Vira, vira. Até... Tem uma frase... 30 centavos. 30 centos, né? 30 centos de... Você lembra? Você lembra exatamente o número, né? Aí a gente ficava 30, 24, 35. Aí ficava 100 e aí um dia... Aham. E tem uma coisa que o pessoal do jiu-jitsu fala bastante. Tipo assim, você nunca vai esquecer seu primeiro grau na faixa. Exatamente, mano. Porque é a sua primeira conquista, tá ligado? Aí depois você ganha no segundo, terceiro, quarto. Aí faixa azul. É, 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 é. Cara, eu... Os primeiros... O meu primeiro salário como professor foi 420 reais. Um mês de trabalho. 420 reais. E foi muita grana pra mim. Que era os meus... E não só... Não pela grana. Era porque é o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida com o meu conhecimento. Porque um dia me disseram que eu não tinha perfil pra ser professor. E que eu nunca ia ganhar dinheiro com o meu conhecimento. Um dia me disseram isso, tá ligado? Que foi uma pessoa próxima a mim que disse isso. Foi o meu pai. É um motivador, né? Tá ligado? Também. E aí aqueles 420... E eu lembro quando eu lancei meu ebook, eu vendi em 6 minutos, 1.400 reais. Tá ligado? E eu fiquei tipo... Caramba, meu Deus do céu. Cara, só que os primeiros 420 reais em um mês de trabalho me deram mais felicidade. Do que os 1.400 reais em 6 minutos do ebook, sabe? Mas uma coisa que eu não posso... O ebook me dá prazer diário. Por quê? Porque o meu sonho sempre foi ganhar dinheiro dormindo. E eu falava isso pra todo mundo, mano. Eu prefiro ganhar 2 mil reais por mês sem trabalhar do que 10 mil reais por mês trabalhando. Sou vagabundo? Não. Mas eu acho que quando você começa a construir dinheiro sem trabalhar, é um trabalho inteligente. Entende a diferença? Sim. E te possibilita experimentar mais coisas, descobrir mais. Exato. Me dá tempo. É, exato. Mano, riqueza pra mim é tempo. É tempo. Ah, eu quero comprar um carrão. Você já pensou que a possibilidade... O dinheiro de você comprar esse carrão... Você consegue ficar 5 anos sem trabalhar e só pensar em coisas futuristas, coisas... Sei lá, que podem gerar muito mais grana? Então, tipo... Você não vai me ver comprando grandes coisas, mano. Nunca. Porque eu prefiro mil vezes falar, pronto, eu tenho grana pra 6 meses sem trabalhar. Então, eu vou ficar 6 meses fazendo o que eu quero. Só escolhendo os trabalhos que eu quero, tá ligado? Porque pra produzir isso, isso, isso. Pra mim, riqueza é tempo, mano. Isso vai possibilitar você evoluir e tudo mais? Exatamente, mano. Exato. Esqueceu onde que a gente tava antes. Ah, sei lá. Então, pra um... O que você diria, então, pra um ser humano não cair na... Ah, tá. Lembrei, lembrei. Eu acho que, tipo... A gente é muito criado com o hardworking, né? Tipo... Hustle. É, trabalhe duro, trabalhe duro. Você tem que trabalhar duro, trabalhar duro. Mano, você tem que trabalhar inteligente, mano. Para com essa patifaria de querer ficar ouvindo coach. Tipo, trabalha duro, sei lá. Toma, vem vãzir. Trabalha 20 horas por dia e tudo. Mano, para, mano. Trabalha inteligente, velho. Em vez de você produzir 50 horas de conteúdo que não tem capacidade viral nenhuma, que não gera conexão nenhuma, que... Mano, produz uma hora com uma puta qualidade que você chega na galera. Você entra no meu Instagram. Hoje, mano, acho que tem, tipo, 120 publicações no pau, velho. Tá ligado? Pouca publicação, mano. Por quê? Trabalhar inteligente, mano. É... Se eu ficar pegando todo mundo que quer consultoria comigo, eu vou trabalhar igual um camelo e não vou entregar o meu melhor serviço, tá ligado? Então, tipo, trabalha de uma maneira... Internet é isso, velho. Não tem essa... Trabalhar filha da puta de 16... Para, mano. Para, velho. Pensa no bagulho. Pega a galera que está dando certo, tá ligado? Joga uma originalidade sua no trabalho que vai funcionar muito melhor. Entendeu? O trabalho inteligente, assim, é legal você ter tocado nesse assunto. Eu acho que, ultimamente, é a coisa que eu mais estou tentando melhorar em mim. Porque antes de falar, mano, eu preciso todos os dias trabalhar 8 horas por dia, a cabeça do CLT, né? Aham. E não estava funcionando, né? Parece que você é vagabundo você não trabalha 8 horas por dia, né? Aí, tipo, falando em terapia e tudo mais, a gente foi entendendo o meu comportamento. Literalmente, me mapear. Descobri que de quarta-feira eu não funciono. É mesmo, velho? É. Ponto final, mano. De acordo com minha terapeuta, porque, mano, de segunda e terça você... Você está motivadão ali. É, é. Inclusive física, de que, porra, eu treino 2 horas por dia, todo dia. Ai, que massa. De puxar ferro ou jiu-jitsu? Eu sou do judô, mano. Sou do judô? É. Me ensinam as quedas lá. Eu estou apainhando. E... Você treina 2 horas por dia? É. É, porque eu amo. Eu sou viciado nessa porra. Entendeu, aham. E... Você compete ou não? Não, ainda não. Tem que competir, caralho. Eu vou competir. Competir. E aí... É intensidade, velho. É, tá ligado? É muito gostoso. Dá sangue no olho, né, velho? É ali. E aí... Você tem ódio por 5 minutos. E aí, tipo, isso realmente cansa o seu cérebro, sabe? Cansa, cansa. E aí, tipo, segunda e terça funcionam bem, e na quarta, tipo, eu não vivo direito, né? Aham. Aí, na quinta, eu volto bem. Na quarta, você não trampo, então. Eu trampo... Muito pouco. Eu fico... Eu falo que é um trampo... É... Tô disponível. Entendi. Tipo assim, se alguém mandar uma mensagem, eu vou responder, mas eu não... Eu não tento criar trabalho criativo. Você não vai criar podcast. Aham, aham. Mano, você vê como que isso é racionalização da tua vida, mano. É estudar o comportamento humano que você sempre faz. Estudar o comportamento humano. Você vê como que você funciona muito melhor sabendo disso? Eu, mano, por muito tempo, fiquei tipo... Caralho, Gui, como é que você não tá trabalhando de manhã, tarde, à noite, tal, tal, tal. Mano, tem dias, Luiz, sem o menor peso na consciência, que eu acordo meio-dia, mano. Acordo meio-dia, porra, dia lindo e tal, vou pedir um iFood, peço um iFood, almoço duas fucking horas da tarde, começo a trabalhar três horas da tarde, quando é seis horas da tarde, eu tô na academia, trabalhei três horas. Qualquer profissional normal de uma geração pra trás vai me chamar de vagabundo, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas vamos lá, eu chego, volto da academia, produzo, sei lá, cinco stories falando sobre linguagem corporal, vendo dez e-books, tá ligado? Ganho 350 pila, mano. Um trabalhador braçal que carpe, ganha 90 reais por dia, tá ligado? Com oito horas de trabalho. Mano, eu com trabalho inteligente, ganho quatro dias desse cara, tá ligado? Então, tipo, às vezes eu posto um vídeo de propaganda, às vezes eu dou uma provocada, tal. Aí eu vejo, tu, 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 não vendeu mais. Se eu não fazer nada hoje, só com o crescimento do meu Instagram, eu consigo tirar, tipo, uns 150 reais por dia, tá ligado? O que é suficiente pra eu não trabalhar mais se eu quiser, mano. Porque eu sou simples, mano. Eu sou um cara... Meu, você me conhecer, velho, uma vez eu fui fazer mudança no meu apartamento, de um apartamento pro outro, e tudo que eu tinha coube no Massaveiro, mano. Tudo. Quando meu pai viu aquilo, ele riu na minha cara e falou, nossa, eu com 23 anos tinha 30 cabeças de gado, uma moto, uma caminhoneta, você e teu irmão, tá ligado? Isso, isso e aquilo. E eu falei, pai, e você sabia que você era escravo de tudo isso ou não? Entendeu? Quanto menos coisa você tem, mais liberdade você tem, mano. Se eu quiser mudar pra São Paulo amanhã, eu pego a mala que eu já... que já tá aqui em São Paulo, tá pronto, eu só fecho o apartamento que eu tô de aluguel lá e já era. Você entende como que liberdade é não ter nada? Sim. Quanto mais... Quanto menos coisa você tem, mais livre você é. Total. Eu tô lendo um livro agora chamado Essencialismo. Acho que é isso. Ele fala muito sobre isso, cara. Ter coisas essenciais. É. De resto você acaba, tipo... Virando escravo do bagulho, velho. Total, cara. Mano, compra lancha, jet ski, casa de veraneio, compra a casa que você mora, tenha duas empregadas pra cuidar de você, ponha filho no colégio, tenha três filhos e ponha no colégio. Meu irmão, você tem que ganhar 40 pau por mês pra ficar razoável. Se você não ter nada, morar de aluguel, ter só você, a tua esposa, um filho, tá ligado? Com 10 pau, você tenha exatamente a mesma qualidade de vida do cara que ganha 40 pau. Ou seja, você trabalha muito menos, você tem muito mais tempo pra sua esposa, pros seus filhos, pra praticar um esporte, pra, tipo, fazer terapia, assistir um filme, tá ligado? Total. Do que o cara que, tipo, é foda você ter coisa pra caralho. Só que como a gente... Vamos falar de Brasil agora, né? A gente vive num país, mano, pobre. O Brasil é pobre, tá ligado? Ah, não sei o que lá, o Brasil é do agro, o Brasil é rico, meu irmão. É que você não sabe de Brasil, então. A média do assalariado brasileiro é 2 mil reais por mês. Se você ganha mais de 10 mil reais por mês, você tá entre os 10 ou 5% da população mais rica do Brasil. Se você ganha 27 mil reais por mês, você é 1% mais rico da população, tá ligado? E aí, ah, porque o Brasil tem que ser igual aos Estados Unidos, liberdade. O PIB americano é de 19 trilhões de dólares. O PIB brasileiro é de 1.6 trilhão de dólares. Ou seja, o americano, ele é no mínimo 11 vezes mais rico do que o brasileiro. Um pobre brasileiro é 11 vezes mais pobre do que um pobre americano. Interessante. Tá ligado? Você tá nesse país. Ou seja, quem ganha dinheiro no Brasil, compra coisas pra mostrar pra sociedade que ele venceu na vida. Tá ligado? Só que você reparou como a nossa geração tá mudando para um caralho isso aí, velho? Total. Não é raro. É um pouco, mas não é raro. Você vê um cara que cresceu na internet com 5, 10 milhas na conta que tá lá rendendo. O cara mora num apartamento alugado e anda de Uber. Não é raro isso acontecer, mano. Porque os traumas estão diminuindo e a gente tá vendo valor diferente no que é dinheiro. Tá ligado? É por isso que você provavelmente conhece aquele tiozão que nasceu pobre, a família é pobre. Ele ganhou dinheiro por um acaso ou porque o negócio dele deu certo e ele se acha mais inteligente que todo mundo. Tudo que você puxa de assunto ele manja. Ele sabe. O cara não tem nada pra aprender mais. O cara já sabe tudo. Eu chamo esse cara de já pode morrer. O cara já sabe tudo. Já viveu tudo. Já pode morrer. Tá pronto já. Tá ligado? Por que existe tanto e já pode morrer no Brasil? Porque o Brasil é um país pobre. E como é pobre, a gente tem a impressão de que quem ganha dinheiro é mais inteligente que todo mundo. Quando você ganha... Mas o cara também tem essa impressão dele mesmo, né? Ele tem. Ele tem. Eu sou muito foda e o resto são meros mortais. Entendeu? É por isso que você vê tanto brasileiro egocêntrico quando o cara ganha dinheiro. Por isso que tem tanto discurso de tipo, faça que dá certo porque eu fiz. Se eu fiz, você também faz. Não sei. Isso me incomoda num nível, mano. Porque o cara não tem inteligência o bastante. Ou só falta caráter mesmo. Eu acho que é pra vender mais. Pra reconhecer o quanto ele foi sortudo, mano. Aí falta caráter, né? Pra vender mais. Pra reconhecer o quanto ele foi sortudo, mano. Mano, às vezes você é tão burro quanto qualquer outro cara, mano. Mas você deu certo porque você foi um pouco mais ousado, mais corajoso, mais funcionou. Ousadia e coragem e parabenismo que você tem. Mas falar que você é mais inteligente, mais foda, mais sabe tudo do que os outros, mano. Enfim. Isso é uma... Eu vou lançar um curso de YouTube agora, né? É mesmo, velho. Quando eu conversei com o meu produtor, eu falei pra ele. Mano, eu não quero que seja uma fórmula secreta. Porque não é. Obrigado, mano. Vamos deixar claro. Obrigado. Eu vou passar o que eu conheço, mas... Obrigado, mano. Eu não vou te prometer nada. E acho que isso até vai ajudar a vender mais. Sinceridade, mano. Cara, você tocou num ponto maravilhoso. Eu tive 100 milhões de visualizações em 3 meses. Se eu for gravar um curso sobre Instagram e Reels, eu falaria... Gente, eu vou falar no curso como que eu fiz e funcionou. Vai funcionar pra você? Não faço a menor ideia. Porque foi o meu jeito de falar. Foi o meu conhecimento com autenticidade. Com o meu jeito. Só que o que a gente tá acostumado a ver na internet? Vou ensinar a você como ter 100 milhões de visualizações em 3 meses. Não, mano. Não, mano. E aí o que acontece? Como o Brasil é um país pobre e tudo mais... O cara vê o potencial de ganhar dinheiro fácil e ele já tá aqui, ó. Já tá aqui, ó. E aí? E aí? Como que eu compro esse curso aí? Como que eu fico milionário rápido também? E não é assim que a banda toca, tá ligado? Então falta a humildade nos caras reconhecerem que não é porque o negócio dele deu certo que todo mundo vai dar. Não é porque o negócio dele deu certo que ele é mais inteligente que todo mundo, mano. Isso é daninho com o gritamento, tá ligado? É o cara achar que tipo, não, eu funcionei e vocês todos são coitados, sabe? É foda, mano. É foda. Só que a nossa geração vai quebrar isso, eu acho, mano. É, eu acho que sim, cara. Porque, por exemplo, você tá lançando o seu e-book. Você já lançou, na verdade? Já, já lancei. É de linguagem corporal, né? É, é. Você passa técnicas e conhecimento ali, você não passa uma fórmula, né? Não, porque não tem, velho. Não tem, velho. Então fala um pouco sobre linguagem corporal. Cara, eu falo. Tá assim, porque... Dá pra... Existe... Qual que é a... A porcentagem de acerto que dá pra ter de tipo uma... Porque assim, linguagem corporal... Eu tô me enrolando, mas... Linguagem corporal do mundo. Porque tá vindo várias ideias. Linguagem corporal, quando a gente fala de linguagem corporal, você quer dizer de interpretar o que a pessoa tá passando ou da gente passar uma mensagem subliminar com gestos e tudo mais? Cara, tem as duas vertentes. A linguagem corporal tem as duas vertentes. Você consegue ler, fazer a leitura da pessoa que tá na sua frente. Se ela é segura, se ela é insegura, se ela... O que que ela tá tentando fazer? O que que ela tá tentando expressar? Dá pra perceber até os traumas dela. Por exemplo, mudanças comportamentais. O cara chega, ele anda na pista, na balada, ele anda assim, ó. Tipo, todo inseguro. Ele sobe no camarote, ele tá aqui, ó. É um puta cara traumatizado. E inseguro. Ele precisa da validação de um camarote pra mostrar, de alguma forma, que ele é poderoso. Entendeu? Então você consegue perceber esse tipo de coisa. Análise das microexpressões faciais. Eu não trabalho com isso. O cara percebe as emoções. Se a pessoa tá brava, se não tá, se tá feliz, se não tá. Dá pra perceber pelas microexpressões faciais. Isso já é universal. Se a gente for numa tribo na Indonésia, as microexpressões são as mesmas. As análises de linguagem corporal são mais culturais. Mas, de alguma forma, também são universais. Por exemplo, o curitibano. Você pega o curitibano. Ele é mais discreto. Você não pode chegar tocando num curitibano. Ele vai estranhar. Como num inglês, por exemplo. Um inglês. Um europeu. Ele estranha. Então, a linguagem corporal é um pouco mais regional. Só que as expressões de linguagem corporal são universais. Então, ó. Eu tô com o peito aberto. Tô com braços a 90 graus. Tô trazendo você pra conversa toda hora. O meu peitoral tá totalmente direcionado na tua direção. Eu tô trazendo com a minha mão você pra conversa o tempo todo. Tô olhando no teu olho. Tô direcionado. Tô falando exatamente, especificamente pra você. O que isso significa? Que a minha conversa é eu e você. Entendeu? Agora, se eu me projeto lateralmente. E eu começo a falar com você meio de lado aqui. Tipo, tô olhando pra cá e falando com você aqui agora. Pra onde tá os meus interesses? Pra lá. E o pé é a mesma coisa. Provavelmente você não reparou porque eu tô debaixo da mesa. Mas o meu pé tá direcionado pra lá agora. E aí você consegue, por exemplo, ser uma pessoa menos chata. Menos inconveniente. Se você tá conversando com a pessoa e ela tá direcionada pra lá. Você vê que tá até te incomodando, né? Tá gerando um incômodo eu aqui, né? E tá direcionado. É a hora de você cortar a conversa. Já deu. Se a pessoa não quer falar com você mais, mano. Entende? Então, você consegue perceber se a pessoa tá insegura. Se ela tá gostando de falar com você ou não. Numa paquera, por exemplo. Você tá conversando com a pessoa. Tá vocês dois aqui. Um do lado do outro. Vou aumentar pra câmera conseguir me pegar. Você tá conversando com a guria. Você tem interessado nela. E até então, o maior investimento é seu. É da sua parte. Você dá uma aproximadinha aqui e a menina fica parada. Sinal bom. Show de bola. Você dá outra aproximadinha. A menina dá um passo pra trás. Opa! Segura tua onda. Vai de boa. O que eu aconselho? Dá um passo pra trás também. Nesse momento, você tá gerando conforto, comodidade e tipo, meu, tamo trocando uma ideia. Relaxa. Se a menina ficar interessada em você, imediatamente o próximo passo pra frente vai ser dela. E é aí que você vai fazer a leitura. Opa! Temos um sinal aí. Vai de boa. Do nada você dá outro sinal pra frente. Se a guria perceber, ou se o cara perceber também, isso aqui é um linguagem corporal. Homens e mulheres é universal. Se os dois ficarem parados e um dos dois arriscarem o primeiro contato, geralmente braço, antebraço ou ombro, esse primeiro contato funciona muito bem aqui nessa região, porque não é uma região sexual. Então, não assusta. Então, se tá os dois trocando ideia, tá próximo, dá o primeiro contato no ombro. A pessoa, ela vai sentir a tua mão ali e tal, tal, tal. Geralmente, esse primeiro contato, você tem que dar num ápice de conversa. Numa situação engraçada, numa situação em que vocês dois... Ah, mentira que você é da mesma cidade que eu. Mentira que você também joga bola. Mentira que você também torce pro Palmeiras. Entendeu? Isso é um ápice. Nesse momento, você pum, toca numa... Mentira que você... Toca e solta. Esse primeiro contato vai gerar uma conexão entre vocês. O que vai acontecer? O segundo contato vai ser muito mais leve. O terceiro contato, provavelmente, a menina vai dar em você. É o momento que a menina toca no seu braço ou toca no teu peito. E aí, vocês dois estão aqui, em sintonia. Dá mais um passo pra frente. Vocês vão ficar colados no outro. É nesse momento. Que você não precisa pedir mais nada. Você não pede beijo pra menina. Você não fala, estou afim de beijar você. A conexão já existiu. Vocês já estão ali. Entendeu a parada? Agora, o oposto também é verdadeiro. Você tá aqui. A menina deu um passo pra trás. Você deu um passo pra frente pra arriscar. A menina se projetou pra sair. Você vê que a menina tá sempre... Tudo que você pergunta pra ela, ela nunca devolve o... E você? Meninas. Tem menina que não sabe pra queirar, né? Ah, que não sei pra queirar, não sei... Mostrar pro cara que eu tô afim. Mano, mulher é muito fácil pra queirar, meu irmão. Só fala e você depois de toda a frase. Só. O cara chega... E aí, você é da onde? Ah, eu sou de Maringá. E você? Pô, sou de São Paulo. O que você faz da vida? Meu, eu faço odonto na USP. E você? Pronto, mano. O cara já vai perceber que você tá interessado nele. Entendeu? Por isso que é muito mais complexo. A mulher consegue paquerar só com o olhar, mano. O olhar... O olhar não é uma região que mostra só interesse. O olhar conversa também, porque depende do time do olhar. Se eu tô aqui no rolê, eu passo por você e vou embora, eu vi você. É uma coisa. Se eu tô no rolê, eu passo por você e volto, eu olhei pra você. São coisas completamente diferentes. Então, essa percepção de olhar faz o cara tomar muito menos fora, por exemplo. Porque ele só vai dar tiro que funciona. Ele só vai chegar nas gurias que olharam pra ele e não que viram ele. Entendeu? É lógico, conforme o tempo, eu sou um cara, por exemplo, que não fica esperando olhar, não, mano. Eu, tipo... Eu converso bem. Pra mim é muito tranquilo conversar. E eu nunca chego numa guria pra tentar ficar com ela. Eu nunca faço isso. Eu chego numa guria pra conhecer ela. Se vingar, se ficar legal, se a gente se dá bem. Vai rolar naturalmente. Mas faz muito tempo que eu faço isso. A maioria dos caras não. Os caras chegam para conquistar a menina. E esse é o erro. Esse é o erro. Carai, fomos longe agora nessa conversa. Essa conversa é boa. Vamos lá. Qual que é o erro de todo cara que não tem charme? Que não é charmoso? O cara enxerga mulher, seja beijo, seja sexo, como conquista. Beijo, conexão e sexo não é conquista. São duas pessoas interessadas na mesma coisa. Quando o homem enxerga beijo, conexão e sexo como conquista, ele vira um investidor. E a menina, uma receptora do investimento. Não tem graça. Porque a menina decide se ele é ou não é um bom partido pra ela. É muito mais gostoso e é outra experiência quando os dois se provocam. Entende o que eu quero dizer? Os dois se olham. Os dois se elogiam. Os dois brincam um com o outro. E a conexão vai acontecendo de uma maneira muito natural. E o beijo rola de uma maneira muito natural. O sexo rola de uma maneira muito natural. É muito comum. Tem que ser conquistar, né? Não é uma conquista. Sexo é uma parada a dois. Os dois tem que querer. Os dois tem que provocar. Os dois tem que investir. É a dois. Por exemplo, a menina tá na tua casa, tá tudo mais. Qual que é, tipo, praxe de todo homem? O homem começa a tirar roupa, tá ligado? Pra começar a induzir o sexo. Meu irmão, espera um pouquinho. Ela vai querer tirar tua roupa, tá ligado? Espera um pouquinho. Vai provocando. Vai brincando. Vai dando uma experiência prazerosa pros dois. E vai criando uma expectativa entre vocês. Que vai ter uma hora que ela não vai se aguentar mais. E nem você. Ela vai botar a mão na tua camiseta, meu irmão. Aí você tira, tá ligado? Então, quando é uma conexão a dois, o sexo é muito mais gostoso. Tá ligado? E é nesse momento que rola o encantamento mútuo. Entende? Quando o cara investe e a menina cede, ou quando a menina cede e o cara investe, é muito pouco provável que a pessoa que recebeu o investimento se apaixone. Porque às vezes ela respondeu por carência. Às vezes, ah, vai, mano, vai. Faz cinquenta dias que você tá dando em cima de mim. Hoje é terça-feira à noite. Sei lá, o cara que eu queria me deu um bolo. Vai, véi, véi aqui. Essa menina nunca vai se apaixonar por você. Agora, quando você vai criando um clima, você vai provocando, você vai falando coisas que vocês poderiam fazer juntos. Sabe? Uma viagem, ou o quanto vocês têm em comum, ou o quanto vocês gostam das mesmas coisas. O quanto a conversa de vocês é gostosa. O quanto você gosta de estar junto com ela, ou estar conversando com ela. Olha que sintonia gerada. Tá ligado? Então, tipo, o principal erro dos caras que não têm charme, que não conseguem conquistar mina de verdade, que não gera conexão com mina, é isso. Isso é da natureza humana também, viu? Isso é da natureza humana. Como analista, vai na natureza. Vê se uma cadela vai descendo um cachorro. Vê se a vaca vai atrás do touro. Não vai, tá ligado? Mas, nesse caso, dá pra ser mais psicossocial do que bicho. Sim, total. Quando você entende... A gente é ser humano também, né? A gente conversa, a gente tem ideias. Com certeza, mano. Com certeza. Então, tipo, quando você entra na análise de comportamento, e você entende de comportamento humano, linguagem corporal e comunicação, cara, a tua vida amorosa, ela é muito mais prazerosa, tá ligado? Cara, a linguagem corporal, ela tem uma taxa de acerto. Então, por exemplo, se o cara cruza o braço, sempre quer dizer que ele tá fechado? Não, nunca. Cara, ciência humana não é uma ciência exata, tá ligado? Definitivamente não é. Perfeito. E tudo é contextual, mano. Tudo é contextual. Mano, eu tô trocando ideia contigo. Você acabou de fechar o braço na minha frente. Só que olha como que tá teu olho, mano. Travado em mim, velho. Como é? Ó, quando o cara cruzou o braço... Para, velho. Olha o olho do cara. Repara como teu corpo tá totalmente projetado pra mim, velho. Aham. Não, mano. Não. Essa parada de se projetar pra fora, geralmente via de regra é, tá ligado? Mas nunca é uma ciência exata, mano. Não é, tá ligado? Você vai percebendo contextos. E perceber contextos exige repertório também, velho. Entendeu? Então, seja vendendo pra um cliente, seja isso ou seja aquilo, você percebe se o cara foi pra comprar, se o cara só foi pra ver. Cara, é muito louco como que isso faz parte do dia a dia das pessoas e as pessoas não estudam isso, tá ligado? O cara que entende comportamento humano, comunicação, linguagem corporal, meu irmão, independente do trampo do cara, ele tá num nível de, tipo, a chance de dar certo muito maior do que o normal, tá ligado? Du, tem perguntas? Tem. Manda aí pra mim. Vou pegar aqui. Cara, enquanto eu vou pegando as perguntas aqui. Manda a bala aí, mano. Pelo amor de Deus. Sabe o que eu descobri? Que 70% das pessoas que assistem esse canal aqui não são inscritas. E elas assistem. Estão de sacanagem, né? De sacanagem, né? Então se inscreve aí, por favor. Manda a bala aí, gente. Pô, vocês assistem conteúdo de qualidade, recebem ensinamentos todos os dias, então se inscrevam no canal. Dei minha vida inteira pra estar aqui, né, velho? Dei minha melhor pra estar aqui, né? E o Guilherme e todas as redes sociais dele estão aí na descrição também, então sigam ele lá. Da hora demais, velho. E é isso, vou ler as perguntas aqui. Vamos lá, vamos lá. Quanto tempo rendeu essa live, velho? Puta merda, duas horas de live. Mano, eu tinha que falar menos, velho. Nem nada. Mas enfim. Vamos lá. O LF Cavalcante mandou. Proposta de pergunta. Ele não é uma pergunta, não é uma proposta. Caralho, o cara é preparado, velho. Por que tinha física, química e biologia puxadas no ensino médio? Era desgastante e não uso. Não passa de uma cultura praticamente inútil. Caralho. É, não é bem assim. Não, não é bem assim, não. Você precisa passar... Uma coisa eu te digo, não era profundo. Se você manja o mínimo de física, física, química, matemática, você sabe que não é profundo, velho. Profundo é profundo, tá ligado? A gente estudava só o básico, do básico, do básico. Pra gente ter repertório pra coisas básicas. Tá ligado? Então, por exemplo, nós vamos falar sobre comunicação. Vamos falar sobre outra coisa, vai. Vamos falar sobre criar gado. Vamos longe. Quando você vai criar gado, você tem que entender o básico da natureza comportamental do bicho. Você tem que entender o básico do que o bicho se alimenta, onde que ele dorme, como o básico. Saber do que ele se alimenta, como ele dorme, como ele se comporta, como isso, como é que ele engorda. É o profundo? Não. Só que você tem que saber o básico pra criar o bicho. O que que me incomoda dentro do sistema educacional? O mundo em que a gente vive hoje não é o mesmo mundo que os nossos avós viveram. Tá ligado? Só que os nossos avós estudaram tudo que a gente estuda hoje com o mesmo método. Isso me incomoda profundamente, velho. Como que o meu avô estudou báscara, estudou, sei lá, física com o mesmo método que eu vou estudar. Tá ligado? Total. Mano, isso não faz o menor. A medicina mudou, o direito mudou, a tecnologia mudou, a informação mudou, tudo mudou. A escola, não, tá ligado? Muito louco isso, né, velho? Eu usava a escola como bússola, esse assunto aqui me interessa. Pode ser, boa, boa, boa. Tipo assim, física nunca me interessou, então... Eu vou passar, eu vou passar. Mas, cara... História me interessava, já era alguma coisa. A gente não pode ser revoltado com isso, tá ligado? Passa por esse processo, só que a escola precisa, pra ontem, olhar pro mundo moderno, mano. Total. Você não ter um conteúdo de comunicação, um conteúdo de oratória, um conteúdo de tecnologia, um conteúdo de redes sociais, um conteúdo de psicologia... Autoconhecimento. Um conteúdo de autoconhecimento, um conteúdo de vendas, um conteúdo de invest... Vá pra puta que te pariu, mano. Sacanagem. Tá ligado? Não me incomoda estudar física, que não me incomoda. Me incomoda a gente gastar 100% do tempo estudando isso, e não estudando o resto. Essa foi a minha proposta naquele vídeo do Fundão, que viralizou. Só que a galera não entendeu o recado. A galera achava que eu tava pagando pau pros caras que bagunçam na aula. Pelo amor de Deus. A minha proposta é essa. Vamos olhar pro mundo moderno, vamos ver o que ele precisa, e vamos educar os nossos alunos e preparar os nossos alunos pro mundo moderno. Tá ligado? Total. Concordo pra caralho com isso. Que mais de pergunta que temos aí? A Eloane Rabello mandou, fala um pouco sobre a importância do autoconhecimento. Cara, autoconhecimento é totalmente relevante pra você entender o que que te faz feliz e o que não te faz feliz. Tá ligado? Entender quem é você em sociedade e o autoconhecimento, ele é o principal mecanismo direcionador pra ver o que que você vai fazer da sua vida. O que que te faz feliz, pra que que você serve no mundo, o que que você pode entregar pra sociedade. Uma coisa que me incomoda um pouco, e eu preciso falar sobre isso apesar de ter um tema bastante polêmico, de ser um tema bastante polêmico, hoje em dia a gente tem muita música, muito coach, muita gente falando que as pessoas valem muito mais do que elas valem. Valem. Valem muito mais do que elas valem. Só se você pega a música falando que você é foda com M de mulher, aí você pega a frase de efeito, não aceite menos do que você merece, você é uma pessoa incrível e merece isso e aquilo. Não mano, vamos ser realistas, tá ligado? Nem todo mundo é talentoso, nem todo mundo vai revolucionar a sociedade, nem todo mundo vai ser feliz pra caralho, nem todo mundo vai ser rir, nem todo mundo vai ter a validação que essas músicas e essas frases de efeito... E o que que acontece? E isso tá muito na moda. As pessoas tão exigindo da sociedade uma coisa que elas não merecem, mano. Já parou a pensar nisso? Como assim? Vamos lá. Eu sou um cara, tipo, completamente normal, tá ligado? Eu quero namorar já de picô, mano. Eu quero. Eu acho que eu mereço. Eu acho que eu mereço. Eu li lá no livro, não aceite menos do que você merece e tudo mais. Eu, eu, acho que eu... Eu vi lá no... Eu ouvi a música falando que eu sou um cara foda, que eu sou... Quem vai dizer o que você merece ou não, infelizmente ou felizmente, é a sociedade. Eu quero ser jogador do Real Madrid. Eu quero, eu quero muito. Eu acho que eu mereço ser jogador do Real Madrid. Eu tenho futebol pra isso? Não tenho, tá ligado? Meu pai me deu uma bronca quando eu tinha 18 anos. E hoje eu entendo a bronca dele. Eu falei pra ele que o meu sonho da vida era ser palestrante. O que você quer fazer da sua vida? Você tem que saber o que você quer, blá, blá, blá. Eu quero ser palestrante. Meu pai falou assim, você tem perfil pra ser palestrante? Eu, por exemplo, jamais assistiria uma palestra sua. Você tem que ver se você tem perfil. A sociedade vai assistir palestra sua ou não? Entendeu a parada? E o autoconhecimento, ele te dá essa informação. Quanto talentoso, quão talentoso você é? Em o quê? Quão, em o quê? Sim. Entende? Ah, eu quero ser rico. Você já parou pra prestar atenção que pra você ser rico a sociedade tem que te dar dinheiro? E pra você ganhar dinheiro, você tem que dar valor pra sociedade? Mano, as pessoas hoje, um exemplo muito interessante é aquele cara do BBB. Acho que o primeiro eliminado desse BBB, dessa edição. O cara que falou que o sonho dele era ser mais famoso que a Rihanna. Ah, o meu sonho é ser famoso nível Rihanna. Eu não quero conseguir entrar no McDonald's e tal. Olha como esse discurso é louco e como esse discurso pertence à nossa geração. O cara não falou... Ele é bailarino. Descobri tempos depois que ele é bailarino. Ele não falou assim, eu quero ser o melhor bailarino do mundo. Eu quero dançar balé. Eu quero revolucionar o balé. Eu quero que a sociedade do balé mundial me reconheça. E que eu mude a dança. E que, por consequência disso, eu seja famoso tipo a Rihanna. Esse cara não falou isso. Ele só quer ser famoso tipo a Rihanna. Entenda. A galera tá pulando etapa, meu irmão. Você quer ser rico? Entrega valor pra sociedade. A sociedade vai entender o seu valor. Você cria um produto e entrega com uma necessidade que eles comprem o seu produto. Aí você fica rico. Não basta eu quero e eu mereço ser rico. Eu quero e eu mereço namorar a Jade. Mano, a Jade tá num nível de reconhecimento nacional. Uma menina que fatura 3 milha por mês, tá ligado? Uma menina que quase todo mundo sabe quem é. Todo mundo na internet e tal, tal, tal. Essa menina nunca vai... Nunca não sei. Ei, ei, ei. Calma aí, eu vou ficar diminuindo aqui. Essa menina não vai olhar pra mim hoje e ver valor social em mim. O autoconhecimento serve pra isso também. Pra cair na realidade. Tá ligado? É o primeiro passo, acho, pra você evoluir, né? Exatamente. Exatamente, mano. Você fala assim, senão é o efeito do Ani Kruger lá. Exatamente, velho. Tanto que você acha que sabe. Exatamente. Mas, vamos lá. O lado bom do autoconhecimento. A partir do momento que eu entendi que a minha facilidade da vida era comunicação, eu me direcionei totalmente pra isso. A partir do momento que eu entendi que o que me faz feliz é isso, eu me direcionei totalmente pra isso. A partir do momento que eu entendi que, tipo, que eu sou uma pessoa simples e qualquer coisa tá bom, eu me direciono pra isso. O autoconhecimento, ele te dá direcionamento. Tá ligado? Por isso que é o segredo pra quase tudo, mano. Pra felicidade, pra encontrar uma pessoa, pra namorar, pra você dar certo na tua profissão, pra dar certo em quase tudo, mano. O primeiro passo de tudo é o autoconhecimento. Perfeito. Tá ligado? Valeu a última perguntita. Show. O Shot mandou. Valeu, Shot. Gui, em relação ao seu sonho daqui a três anos de nível nacional, como que você constrói essa autoimagem nova e como você aplica ela no dia a dia? Boa. É isso? É isso. Ele colocou, entre parênteses, a imaginação é o treino da realidade. Sim. É, a imaginação é o ensaio da realidade. É, é. Freud falava isso. O ensaio, o pensamento é o ensaio da ação. Show. Essa pergunta é maravilhosa. Vamos lá. Resposta simples e curta e depois eu falo sobre ela. Sendo cada dia mais eu. Cada dia mais eu. Interessante. Personagens têm prazo de validade. Personagens têm prazo de validade. Se você cria um personagem na internet que não é você, que aquela pessoa não é você de verdade, pode dar certo no começo. Mas não dura. Eu criei um personagem no começo. Aquele cara do podcast, soco na mesa, e blá, não sei o que lá, e bebe, blá, blá, blá. Funcionou. Viralizou. Você reparou como eu tô muito mais frio hoje, do meu primeiro podcast pra agora? Tomei uma cerveja, uma latinha. Tô falando muito mais devagar, tô falando muito mais tranquilo. Por quê? Porque eu não sou de ficar dando soco na mesa e os cacete. Tá ligado? Eu sou um cara de trocar ideia normal. Você entra nos meus stories hoje, tem de tudo um pouco ali. Tá ligado? Tem eu dando tapa na bunda de amigo, tem, tipo, eu fazendo umas cagadas, tá ligado? Tem de tudo um pouco ali. Como que eu vou virar nível nacional? Sendo cada dia mais eu. Porque cada dia que passa, mais pessoas vão se conectar, e mais pessoas vão se desconectar comigo. Só que as pessoas que se desconectarem comigo, já não iam comprar meu produto. Já não iam na minha palestra. Já não iam me indicar pra ninguém. É natural que você ganhe e perca seguidores, no sentido literal da palavra, não só do Instagram, na vida. Quanto mais você é você, mais gente se conecta, mais gente se desconecta. Mas pra você funcionar, as pessoas precisam saber exatamente quem é você, mano. Porque quando elas sabem quem é você, elas sabem o que esperar de você. Entendeu? Então às vezes eu falo palavrão, às vezes eu falo de paquera. Mano, eu sou um rapaz de 26 anos solteiro. É lógico que eu vou citar exemplo de paquera. Eu falo sobre comportamento, mano, linguagem corporal, persuasão e... É lógico que eu vou falar de paquera. Tá ligado? Esperem isso de mim. E esperem eu falar cada vez mais de sexo. Cada vez mais de relacionamentos. Esperem isso. Tá ligado? Só que é uma construção, cara. Tem uma história muito legal. Quando eu tinha 12 anos de idade... 14. 14 anos de idade, eu fui no primeiro show do Luan Santana na minha vida. Amo aquele cara. Eu amo aquele cara. Falar mal do Luan Santana, arruma breio comigo, mano. Puta cara, gente boa pra caralho. Trata os outros muito bem. Eu nunca gostei da música dele. Aí ele foi no Flow, virei fã dele. Você entendeu o que eu quero dizer? Porque ali você conheceu o Luan, mano. O cara. Entendeu? É por isso que não tem como não ser apaixonado pelo Luan, mano. E é uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo também, velho. A gente precisa ter maturidade pra diferenciar quando você não gosta e não se conecta da pessoa do que se ela é uma baita ou não profissional. Você pode não gostar da Anitta, mas não reconhecer que ela é fudida é sacanagem, é a imaturidade da sua parte. Tá ligado? Você pode não gostar do Luan. Show. Eu não gosto da música do Luan. Mas não reconhecer que faz 13 anos que esse cara tá no ápice. Quem que fica 13 anos a nível nacional se esse cara não é bom? Inovando pra cacete, fazendo coisa nova, estilo de música diferente. Ele começou tocando música lenta no violão, voz e violão. Hoje esse cara produz música falando espanhol. Mano, esse cara é foda demais, velho. Vamos dissociar. Não gosto, não me conecto. Mas vamos reconhecer que essa pessoa é foda. Tá ligado? Você pode reparar, Luiz. A pessoa que te critica de graça, assim, fala que seu trabalho é uma merda, fala que você não sabe o que tá falando e tudo mais, é gente que não tem maturidade pra reconhecer essa parada. Entendeu? Então, qual que era a pergunta? Ah, tá. Sobre o Luan, construção de personagem. Eu fui no show do Luan e... Aqui tá. Na entrada do show do Luan, eu tava um pouco perto do palco. E com vocês... Luan Santana! As meninas começaram. Eu não tenho voz aguda pra isso. Uma mina desmaiou do meu lado, velho. Caralho. Essa mina desmaiou, velho. E ele entrava sempre dando soco no ar. E cantando Meteoro. Cara, se o Luan fez corte, você é a pessoa mais feliz do mundo, velho. Mas ele entrava dando soco no ar. E cantando Meteoro. Te dei o sol, te dei um... E essa menina desmaiou do meu lado. E todas as outras, gritando em... Velho, eu falei, que porra é essa? Naquele dia, com 14 anos de idade. Há 12 anos atrás, eu falei, mano... Isso é construído. Isso é construído, mano. Ninguém grita. Ninguém desmaia na presença de um ser humano. Mano, à toa, o que que esse cara fez? Me veio na cabeça na hora. Esse cara construiu um personagem. E foi solidificando o personagem cada vez mais. A ida do Luan no Flow foi revolucionária pra imagem do Luan Santana. Porque até então, todo mundo conhecia ele como um puta cara fofo, romântico. Namorou a Jade, 20 anos e tal, tal, tal. Mas ninguém sabia. Quem que é o Luan? Tipo, no bastidor, mano. E a hora que ele, o Monark, falou da Casa de Swing, ele, caralho, madeirada mesmo. Eu nunca esqueço quando ele falou isso, tá ligado? Ali era o Luan. E você não foi o primeiro que eu ouvi, velho. Mano, não me conecto à música do Luan. Eu sou do rock, tal, tal, tal. Mas o cara no Flow, eu assisti as 3, 4 horas da participação dele, tá ligado? É, tipo, você vira um fã do cara. Tipo, nossa, cara, gente boa de exemplo, né? Simplicidade. Cara, um dos primeiros vídeos que eu gravei pro Instagram na vida foi como ter o carisma do Luan Santana. Na hora. O Luan, quando ele conversa com você, ele fica o tempo todo, ah, verdade? É mesmo? E aí, por quê? Ele fica o tempo todo fazendo isso. Cara, o cara é o Luan Santana, mano. O cara é milionário, famoso no Brasil inteiro. Tem música internacional. O cara é foda. Só que ele te trata como se ele fosse curioso. Como se você estivesse ensinando alguma coisa pra ele. Então ele tá assim, ah, é mesmo? Mas por quê? Ah, é nada. Entendeu? E isso é um carisma que é dele, mano. Isso é do cara, mano. Ele morou em Maringá uma época. Enfim. E como que ele construiu esse personagem? Cada vez mais sendo ele mesmo. E você tem que participar do dia a dia da pessoa, mano. O que faz a pessoa se tornar fã seu é participar do dia a dia dela. Ela vê um vídeo seu aqui, um vídeo seu acolá, vê um story seu aqui, comentar, você responder ela, você responder ela, tá ligado? Responde ela, fala com ela, dá uma atenção, responde o comentário dela. É aí que o fã se torna. É aí que você constrói personagem, tá ligado? E é aí que as pessoas vão começar a gostar muito de você, mano. Boa. Gui. Fomos longe, véi. Muito obrigado, viu, cara? Gostei demais do nosso papo. Espero que você tenha curtido também. Tá louco, mano. Tanto que eu gostei disso aqui. Que bom, cara. E, bom, se quiser dar um último recado aí, falar sobre as redes sociais, é seu espaço. Tô com a câmera nem mim. Pode ser essa câmera aqui. Pessoal, meu nome é Guilherme Batilani, no Instagram é Guilherme Batilani. E ali você vai encontrar comunicação, comportamento humano, sociedade, linguagem corporal. E é isso aí. Obrigado demais pelo... Compre o e-book dele. Compre o meu e-book. Já já sai curso online. Se quiser me convidar pra palestra também, evento... Tem um processo de consultoria também. Manda pra mim no direct lá. Quero uma consultoria sua. A gente troca uma ideia. Sou um cara super acessível. Às vezes eu demoro pra responder por uma questão numérica. Eu sou um ser humano só pra responder muita gente. Mas eu faço questão de responder todo mundo. Só troca ideia comigo. Obrigado pelo convite. Du, tamo junto. Luizão, obrigado demais pelo carinho, mano. É nóis, mano. Tamo junto. Galera, muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente até aqui. Não se esquece de se inscrever no canal. Dá like nesse vídeo. Deixar um comentário aí falando o que você aprendeu. E é isso. Até a próxima. E tchau. Tamo junto.